Alô, alô, boa noite a todos. Boa tarde, na realidade ainda, já são 6 horas. Isso. Oi, gente, como vocês estão? Ainda não tem ninguém nos vendo, Lívia. Não sei, mas a gente avisou. Opa, não, calma aí, agora tá subindo gente. Alô, boa tarde. Ainda não tem ninguém nos vendo, Lívia. Boa noite aí, o pessoal tá mandando mensagem agora no chat. Todos escutando bem, todos bem? Boa tarde, boa noite, enfim. 6 horas já é boa noite? Nunca sei. É noite já. É noite. Como vocês estão? Vocês estão gostando das lives do Integra? Conversa com a gente. Sim, tá tranquilo. Legal. Semestre tá indo bem? Lógico, a gente tá na segunda semana, né, Né? Fazer o quê? Às vezes a segunda semana pode tá indo mal, Lúia. Ah, a minha tá, mas... Exatamente. Fazer o quê? Bom, gente, e eu esqueci de colocar o Forms, aliás. Recadinhos do coração. Eu vou colocar aqui o Forms pra vocês colocarem, como todas as lives. Pra gente ter um controle, pra gente ter um controle, mais ou menos, de quem tá assistindo, quem não tá. Mas... E hoje teremos mais um bate-papo, mas teremos um bate-papo com um convidado especial. Vai ser um docente da Unifei, vai ser um professor. Não é um professor de... Específica. Específico, obviamente. Ele é um professor de Bach, praticamente, da... Eu acredito que já deu aula pra maioria, ou vai dar aula. É muito bom. Muito bom. Professor, que a gente gosta bastante. Enfim... Deixa eu só achar aqui o... Aqui, por favor. Pra eu colocar o pessoal indo, e a gente já começa. Que hoje é dia de projetos de extensão. Ah, verdade. Pra quem não me conhece, meu nome é Vinícius Cornelian. Eu sou... Diretor de eventos do DCE. Eu sou Materiais 19. Vou sempre apresentar, porque às vezes você perdeu alguma live. Caso você perdeu alguma live, está toda salva no próprio YouTube. E a gente vai tentar colocar no nosso Instagram também. E... Deu um erro. O que deu um erro? Não sei. Oi? Deu um erro aqui pra fazer a... Não sei porquê. Não é o Yasuda. Sem fim de dizer. Mas é um professor que eu, particularmente, gosto muito. Então... Eu vou jogar o fórum daqui no chat. Tá bom. Tem como, acho que, marcar. Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Lívia. Eu tenho... Eu sou 19 materiais. E sou a atual secretária-geral do DCE. E é isso. Espero que vocês aproveitem a live de hoje. Também não é o André. Não é o André. Gente, é um professor de cálculo. Cálculo, estatística. É um professor aí. Gal. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Bom, como a gente já deu os recados, sem mais algum recado... Ah, é verdade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Perguntas relacionadas a qualquer professor... Eu acho que até o professor... Eu gostaria de fazer essa pergunta pra ele. Manda lá no nosso Instagram. Nosso Instagram e no Instagram do Integra. Tá aí uma caixinha lá de mensagem. Ó. Ó. Acho que falaram o nome aí. Não vou comentar, mas falaram o nome aí. Mas... Mandem perguntas. Vai ser bem legal. Tem no nosso... Tá no DCE. No Instagram do DCE e no Instagram do Integra. Pode entrar lá. Façam perguntas. É isso. Mas já acertaram o nome. Quem sabe... Na próxima atração, antes da gente chamar... A próxima... A primeira atração, no caso. Que é as repúblicas. Eu não falo quem é, né? Mas pode ir lá fazer perguntas para o professor. E é isso. Com certeza. Bom, gente. Recados do coração dados. Vamos começar? Bom, a primeira... O primeiro projeto de extensão que a gente vai chamar é a Lox. São três pessoinhas que vão apresentar aqui para a gente. Deixa eu colocar eles na tela. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, fiquem à vontade. Casa de vocês. Apresentem. E boa apresentação. Demorou? Só para o outro. Obrigada. Deixa eu colocar a sua tela aqui. E fiquem à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui. Fechou, então, pessoal. Então, bora lá. Vamos lá, então, gente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês por essa nova conquista, né? De estar entrando aí na Unifei. E eu digo para vocês aproveitarem muito essa nova fase. É uma fase muito única. Então, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do Integra, onde vamos apresentar um pouco mais sobre o nosso projeto de extensão, que é a lote zero design. Bom, hoje quem vai apresentar para vocês sou eu, a Fernanda, capitã da equipe, o Norton, que é diretor de estabilidade e controle, e o Matheus, que é também capitão da equipe. Bom, pessoal. Meu nome é Norton Xavier. Queria, primeiramente, parabenizá-los por entrarem em um curso de graduação aqui na Unifei, né? E desejo a vocês um excelente semestre e que vocês possam, mais uma vez, reafirmo, né? Aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que vocês vão estar aqui. E eu tenho uma dica para vocês, já de cara, para poder aproveitar esse tempo, que é entrar em um projeto de extensão. E aí vocês podem se perguntar, né? Por que um projeto de extensão e por que a lotes? Bom, pessoal, basicamente, um projeto de extensão, eles vão permitir que vocês desenvolvam competências, habilidades e características que vão ser requeridas de você no mercado de trabalho, e nada mais importante, nada mais viável do que você já desenvolver essas características ao longo da sua graduação dentro de um projeto de extensão. Bom, entre essas características, né? Nós destacamos aqui o comportamento técnico, perdão, comportamento ético e profissional, né? A gente precisa saber lidar com as diferenças das nossas equipes, ter esse espírito de equipe. Desenvolver capacidade de liderança e planejamento. O planejamento, principalmente, é algo que, se não tiver, se não for bem feito, você vai acabar desenvolvendo um projeto ruim. Desenvolver capacidade de vender ideias e projetos, essa é uma das características que eu quero aqui falar um pouco mais dela. Por quê? Porque lá em São José dos Campos, onde ocorre a nossa competição, é basicamente o que nós vamos ter que fazer para os juízes. A gente vai projetar uma aeronave e a gente vai precisar de provar para os juízes que a nossa aeronave é otimizada, que a nossa aeronave é funcional e que vale a pena investir nela. Então, essa capacidade de vender ideias e projetos é muito importante. Desenvolver habilidade de comunicação é algo que ocorre gradualmente, naturalmente, você vai perceber essa evolução à medida que você for se interagindo com a galera. Despertar interesse na área da aeronáutica. Para quem já tem um contato com a engenharia aeronáutica ou aeroespacial, maravilha. Mas para quem não tem, eu queria convidar vocês a entender um pouco mais sobre essa área que tem crescido muito no Brasil e que pode agregar muito no currículo de vocês. Bom, além disso, aplicar os conceitos de aeronáutica em um projeto multidisciplinar e desafiador. Multidisciplinar porque vai envolver ambas as disciplinas, diversas disciplinas que vocês vão ver durante a graduação de vocês e desafiador porque vai ser um projeto que vai ser construído totalmente do zero, né? Essa é a grande diferença entre o aeromodelo, que é somente projetar um avião em pequena escala, e o aerodesign em si, que é projetar um avião do zero. Além disso, aprender os softwares mais exitados no mercado de engenharia. Dentro da LOTS, você vai obter licenças para poder estar trabalhando com esses softwares e você vai poder trabalhar tanto dentro do projeto na equipe quanto na graduação e quem sabe aí depois, posteriormente, no mercado de trabalho. E também a gente tem aqui como algo da nossa equipe, né? Criar um sentimento de família com os membros, né? A gente tem muita preocupação com a saúde dos nossos membros em si, né? Quando eu falo saúde, é como equipe. Ali a gente tem algumas fotos, né? Da nossa competição. E eu quero destacar ali que tem um print do Gartic Fone. É justamente nesse momento que nós produzimos a interação da nossa equipe, nós jogamos, nós rimos um pouco, não é somente cobrança não, tá bom, pessoal? Bom, falar um pouquinho sobre a competição. Primeiramente, meu nome é Matheus, queria parabenizar todo mundo aí que está entrando na faculdade. E como o Norton falou e a Fernanda, incentivar vocês a entrarem num projeto de extensão que eu tenho certeza que vai ser muito agregador para vocês. Bom, a competição de aerodesign no Brasil, como é que ela funciona? Atualmente, existem três classes onde as equipes de aerodesign podem competir. São elas a Advanced, a Regular e a Classe Micro. Sendo que atualmente, a LOTS participa da Classe Micro e a que eu diria que é a classe que é a mais desafiadora. Ela que tem as missões mais complicadas, assim, de, vamos dizer, para se cumprir, né? Por exemplo, para esse ano, a Micro, os objetivos da Micro é fazer um avião que solte um paraquedas no ar e esse paraquedas puxe uma carga de dentro do avião. Ou seja, temos que fazer com que, de forma remota, né, de controle remoto, que o avião solte esse paraquedas e esse paraquedas puxe essa carga para fora. Além dessa missão que a gente tem, a gente também tem a missão de fazer o avião inteiramente desmontável. Desmontável, de uma certa forma, que caiba dentro de uma caixa de 0,036 metros cúbicos. Isso é mais ou menos um cubo de 30 centímetros. E é bem complicado, porque só de asa a gente tem cerca de 2 metros de envergadura. Então, é um desafio bem grande para a gente aí. Bom, como é que a competição, ela funciona, de fato? Ela é dividida em duas partes. A parte de projetos e a parte da competição de voo. A parte de projetos é, de fato, onde a gente dimensiona, calcula e estabelece as relações que a gente quis para, de fato, projetar o nosso avião. Então, a gente apresenta esses dados todos em forma de relatório, onde a gente justifica para os juízes corretores por que a gente tomou aquelas decisões, por que a gente fez aqueles cálculos e por que a gente chegou naqueles valores. Isso, eles corrigem esses relatórios e apresentam para a gente a nossa pontuação e também se a nossa aeronave está passível para ir para a competição de voo. Se ela for aprovada para a competição de voo, a gente vai para São José dos Campos, dentro do ITA, que é onde, de fato, acontece a competição de voo em quatro dias. Então, a competição, a gente chega lá, faz a apresentação, e nos outros dias são baterias de voo. E chegando no final do último dia, a gente tem o jantar, onde a gente, de fato, mostra como é que é... Os juízes, eles apontam quem são os ganhadores, e os ganhadores, os vencedores, eles têm a oportunidade de competir e representar o Brasil no exterior, nos Estados Unidos, onde vai ter, de fato, a competição de aerodesign mundial. E é o sonho de toda a equipe poder participar disso. Agora, a gente vai apresentar um vídeo para vocês, para vocês terem um pouquinho de noção de como é que é voar dentro da competição e como que é gratificante e uma energia surreal que a gente tem lá dentro da competição. Pode mostrar aí, Vinícius. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeito Doa, excelente Pode passar aqui no slide Pode, gente É muita emoção esse vídeo, meu Deus do céu Vamos lá Bom, pessoal Eu acho que em algum momento da vida de vocês Vocês já devem ter se deparado com essa pergunta Ou feito por vocês mesmos Por que o avião voa? Bom, eu quero falar um pouquinho aqui De forma, a grosso modo, porque existem Muitos conceitos físicos por trás Da explicação, mas eu queria falar Um pouquinho utilizando os conceitos de conservação De energia e massa, diferença de pressão E geração de força de sustentação Ao lado direito ali nós temos A imagem de um projeto de avião Sendo submetido a uma simulação fluido-dinâmica Onde Essas linhas, essas esteiras de linhas que vocês veem É o próprio escoamento do fluido O próprio ar Que está passando sobre a carenagem do avião Bom E quando nós falamos em avião Acho que uma das principais Estruturas que são até intuitivas Que vem à nossa mente É a asa E é justamente ali que parte da mágica vai acontecer Imagine agora que você tem O poder de pegar uma asa dessa E fazer um corte transversal Um corte vertical nela E você vai enxergar Como que é A geometria interna da asa E você vai perceber Que a geometria dela É no formato de um perfil aerodinâmico Essa geometria tem um formato Tem o nome de perfil aerodinâmico Ou aerofólio E se você ver naquela imagem Logo abaixo do avião ali Uma imagem 2D desse perfil Você vai entender um pouco melhor De como que acontece A dinâmica dos fluidos aí Uma massa A principal função desse perfil É de fato Variar a velocidade Da massa de ar que chega nele Então quando chega uma massa de ar Essa massa de ar se divide Entre a parte de cima e de baixo Essa massa é acelerada Na parte de cima E chega ao mesmo tempo Na parte de trás ali Que a gente chama de bordo de fuga Da asa Bom, é aí que a gente vê A parte de conservação de energia E massa Dentro desse sistema E é justamente Essa variação de velocidade Que tem Que causa uma diferença de pressão E faz com que apareça Uma força de sustentação Vertical De cima para baixo Para A sustentação em voo É uma matéria Um pouquinho difícil De ser entendida De ser explicada Com tão poucos recursos assim Mas você vai ter A oportunidade De ver um pouquinho melhor Sobre isso Em mecânica dos fluidos Para quem faz Engenharia mecânica E fenômenos de transporte Para as outras engenharias Boa então pessoal Vamos seguir então Agora eu vou falar um pouquinho Sobre os nossos dois setores Principais da equipe Nós temos a gestão Que é composta por Quatro subsetores E ela tem como foco principal Toda a questão Do gerenciamento da equipe Que é voltada totalmente Para a efetividade do projeto Já o setor de projetos Ele é responsável Por dar vida ao nosso avião E ele é dividido também Em mais seis subsetores Então são eles Que ficam por conta De projetar a aeronave Conforme os desafios Propostos pela competição A gente vai falar Mais um pouquinho Sobre eles aí na frente E bom Vamos começar então Pelo primeiro Capitania Vocês vão ver aí Que a gente colocou Nos slides também A gente colocou O arroba aí De algumas pessoas São representantes De cada setor E vocês podem ficar à vontade Se vocês quiserem Chamar esse pessoal Para conversar Então o setor de capitania Que a gente está começando Como já comentei Ele é composto por mim Pelo Matheus A gente tem como função Representar a equipe E seus interesses Como também responder Aos superiores que temos Que lidarem A frente à universidade E da competição também A gente também tem como principal Função aí Delegar tarefas Para os outros subsetores De forma a garantir Que o desenvolvimento do projeto Aconteça de forma bem tranquila Então é isso aí Vocês viram também Que eles zoaram a gente Ali no slide O pessoal de marketing É complicado mesmo Mas enfim Vamos lá então Agora o setor de gestão De projetos Ele é como se fosse O braço direito Da capitania A gente pode chamar De fato dessa forma Porque é justamente eles Que tem como objetivo principal Monitorar o desenvolvimento De todas as etapas Que acompanham o nosso projeto Eles também cuidam Da parte voltada Para a comunicação E repasse De dados Informações Que existe Entre os demais subsetores Já a gestão de pessoas Ela tem como objetivo principal Manter a equipe toda motivada E também identificar habilidades E acompanhar o desenvolvimento De cada membro Assim como incentivar A participação Dos mesmos Em eventos da equipe Que acontecem Como dinâmicas Reuniões Momentos de feedback Então isso é muito importante Para a gente Agora o setor de edema financeiro Ele fica por conta De realizar a logística Da equipe Definindo de fato Quais são as melhores decisões A serem tomadas Quando o assunto É o nosso dinheiro Então são eles Que organizam A compra de ferramentas E insumos Para a construção Do nosso projeto E também Asseguram Toda a documentação E regulamentação Da equipe Perante a Unifei E a competição E por fim Nós temos Por fim Nós temos o setor de marketing Que é responsável Por desenvolver A identidade visual da equipe Eles também aproveitam disso Para poder tentar Atrair patrocinadores E até mesmo Possíveis membros Para a nossa equipe Através das redes sociais Bom pessoal Então falando um pouquinho mais Sobre os subsetores Da área de projeto Vou falar um pouco Sobre a aerodinâmica Estabilidade e controle Basicamente o setor de aerodinâmica Ele é responsável Por estudar os fundamentos Da geração de força De forças aerodinâmicas Como a sustentação Não é a única Que a gente estuda Mas é uma das principais Como você pode observar Naquela explicação Sobre o porquê Que o avião voa É responsável Por projetar a asa Das dimensões dela Comprimento, largura Qual é o perfil Que melhor vai se encaixar Ao projeto Realizar simulações Fluidodinâmicas Que vão validar Os cálculos feitos Pelo setor Estabilidade e controle É responsável Por estudar os mecanismos Que promovem A qualidade de voo Lembrando que Estabilidade e controle São duas propriedades Que ocorrem Mutualmente em voo E o grande desafio Do setor É fazer a dosagem Entre o quão estável O quão controlável O avião Possa ser Para atender melhor O objetivo Da missão de voo Além disso Nós somos responsáveis Por projetar Empenagem Que é a parte mais Da cauda Da aeronave E dimensionar Superfície de controle Que são esses dispositivos Móveis Que permitem Que a aeronave Faça movimentos Bom, falando mais um pouco Aqui agora De desempenho Que é o setor Responsável Por cuidar Do coração Da aeronave Que é o motor Esse ano A gente tem Uma nova Um novo desafio Que é trabalhar Com a motorização Elétrica Antes a gente Trabalhava Com a motorização A combustão Esse setor Então é responsável Por dimensionar Qual que é o motor Necessário Qual que é a hélice Necessária Para o projeto Determinar As condições De voo As velocidades Necessárias De atuação Em diversas Condições De voo Para que a aeronave Seja eficiente Em suas manobras O projeto elétrico Esse setor Ele é responsável Por determinar Como será feito O controle Da aeronave Rádio controlada E aqui Há uma troca De informações Muito grandes Entre o setor De projeto elétrico Desempenho Estabilidade De controle Porque nós somos Responsáveis Por grande parte Do estudo Dos movimentos Da aeronave O projeto elétrico Também é responsável Por dimensionar As baterias E os mecanismos Que promovem Os movimentos Desses componentes Dessa superfície De controles E esse mecanismo Nós chamamos De servos motores Bom Falar agora Um pouco Sobre cargas Aeroelasticidade E um pouquinho De estruturas Então A nossa aeronave Ela tem que Estabelecer Sempre Sempre estar Segura Durante os voos É por isso Que cargas Existe Cargas Ela é responsável Por analisar Todos os esforços Que acontecem Na aeronave Sejam eles Em solo Como a hora De pousar o avião Na hora De decolar o avião Ou mesmo Em voo Sabe Então Para cada movimento Que o avião Faz Uma carga É aplicada Diretamente Na aeronave E cargas Vem para determinar Quais vão ser Essas cargas Quais vão ser Essas manobras E quais são Quais são os valores Dessas cargas Aplicadas Então Outra função De cargas É delimitar Margens De segurança Para que a aeronave Voe sempre Num Conforto Ali Por exemplo Desempenho Ele determina As velocidades Do avião E a gente O pessoal de cargas Eles vão lá E determinam Ah, para esse tipo De manobra A gente consegue voar Só com uma velocidade De tantos por cento Outra coisa Quando a gente Faz esses cálculos De cargas A gente passa Para estruturas E estruturas Vem de fato Para otimizar o projeto Então como é que é isso? Cargas passa Todos os cálculos Que ela faz E entrega Para estruturas E estruturas Tem Por objetivo Tem o objetivo De Estruturar Uma aeronave Que realmente Aguente aqueles esforços Que estão sendo aplicados nela Então se a gente Consegue fazer isso A gente está cumprindo Um bom papel Caso não seja Caso essa estrutura Não seja Realmente rígida Ou elástica O suficiente Para aguentar esses esforços Pode acontecer Diversas falhas Inclusive Uma falha de voo Que eu vou mostrar Para vocês Que é o flutter Que é quando o avião Ele começa a bater Uma palma E é bem legal Esse efeito Mas a gente nunca Quer que ocorra Avião bate palma Igual um passarinho Bate asas Igual um passarinho Bom Agora apresentando Para vocês O projeto de 2020 Esse projeto Também foi Para a classe micro E a gente tinha O objetivo De soltar uma carga No ar também E agora Eu vou falar Para vocês Um pouco Da vista explodida Ali saindo por trás A gente vê As empenagens Os links E os servos Motores Que fazem o acionamento A gente tem Esse tubo Que é o tail boom As asas A fuselagem Ali as rodinhas Da frente A bequilha A de trás É o chamado Trem de pouso Ali a gente está Tendo um deslocamento Da fuselagem E em azul Está o conjunto Para segurar o motor Junto com suas baterias E essa daí É a visão Do nosso projeto De 2020 Bom Passando para o projeto 2021 Então Infelizmente A gente não pode Mostrar para vocês O nosso projeto Desse ano Porque é uma questão De confidencialidade Então Tem uma proposta Para vocês conhecerem Depois Mas Primeiro vamos falar O que a gente consegue Já garantir para vocês Com esse projeto Então Ele vai ser o projeto Mais seguro Desenvolvido pela equipe A gente está trabalhando Muito nele Desde o início do ano Então a gente está Conseguindo fazer Um projeto muito bom Talvez o melhor projeto Que a LOTS já teve A gente ainda tem A pretensão De construir a aeronave Indo esse ano Se o Covid Permitir a gente Claro Mas Ainda está nos nossos planos Com produzir essa aeronave E de fato Colocar ela de teste Para voo Porque esse é Que é o grande objetivo Da nossa Da nossa equipe Além disso A nossa coordenação De projeto Está sendo realizada Pela professora Reni Que é uma professora Muito competente E que um professor Coordenador Que ajuda a equipe Que está lá pela equipe Faz toda a diferença Então esse projeto Está sendo muito promissor E é isso daí Para 2021 Opa galera Então vamos lá Então esse aí Ele é o nosso time Atual De 2021 E toda essa galerinha Maravilhosa Eles têm Toda uma garra E um empenho Maravilhoso Com relação ao nosso projeto Eles se esforçam muito Para poder fazer O nosso projeto acontecer E a gente quer fazer Um convite para vocês Se vocês quiserem Ter o rostinho De vocês aí Junto com a gente E nos ajudar A trabalhar também Junto ao nosso projeto 2021 A gente tem essa novidade aí Que é o nosso processo seletivo Que está se iniciando Nesse exato momento E a gente quer convidar Todos vocês Para participar Dessa missão Tão desafiadora Então se você quer Aprender mais Sobre diversos softwares Entender melhor Sobre a área da aviação Desenvolver também Suas soft skills Que são suas habilidades E habilidades pessoais E também conhecer pessoas novas Não deixo de perder Essa oportunidade Então o nosso QR Code Ele está aí na tela E se vocês apontarem A câmera aí Do celular de vocês Já vai direto Para o nosso formulário De inscrição Ou vocês também Podem ir lá No nosso Instagram Dar uma visitinha Lá pra gente Lá na bio Tem um link Que vai dar direto Também no formulário De inscrição Ou no edital também Vai ter como vocês Escolherem lá Então é isso E eu gostaria muito De agradecer pessoal A presença de todo mundo aqui Enfim Espero que vocês tenham gostado Deem uma passadinha Lá nas nossas redes sociais A gente está de carinha nova Lá principalmente No nosso Instagram Então vai lá Segue a gente Chama a gente Para conversar também Qualquer dúvida Fiquem à vontade Então é isso E muito obrigada Pela atenção pessoal Muito obrigado galera Só lembrando também Que a gente vai abrir Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Se vocês quiserem Perguntar alguma coisa Fiquem à vontade lá também Até mais Isso aí Pessoal Obrigado pela atenção Qualquer coisa Qualquer dúvida Que tiver Por favor Pode entrar em contato Obrigado Eu quero agradecer a presença De vocês Foi muito bom Saber um pouco mais Do projeto de vocês E podem contar com a gente Em nome do DT Vocês podem contar com a gente E é isso Fico muito feliz Por vocês terem topado Essa ideia E parabéns E eu estou mandando também O link do Instagram De vocês Aqui no chat Demorou? Para quem quiser Já clicar Já ir Não conseguir Dar com o celular Para colocar o QR Code Isso aí gente A gente está divulgando Mais informações Gente maravilhoso Isso E você falou Que o processo seletivo Começa hoje? Exatamente A gente está vendo ele agora Então nas nossas redes sociais Lá já vai estar liberando De algumas informações a mais E o edital e o formulário Já está lá na nossa bio Maravilhoso Beleza então Gente muito obrigado Pela apresentação de vocês Maravilhoso ter vocês Para abrindo O nosso Integro Bom Sintam-se à vontade Para continuar assistindo Que aí Vai ter muito mais Demorou? Pode deixar Obrigado Boa noite Obrigado Removendo aqui A gente tem que combinar Você quem remove quem Porque aí eu removo Você coloca É complicado É complicado Ai essa vida de streamer Essa vida de streamer é difícil Bom gente Dando continuidade No nosso Nosso cronograma O próximo projeto de extensão Que eu vou chamar Também são Três pessoinhas Três São quatro pessoas São quatro pessoinhas Que vão apresentar Para a gente É o Baj Você pode colocar Por favor Oi, oi Boa noite a todos Oi, boa noite Gente Sintam-se à vontade Boa noite Aí, maravilha Baja vai apresentar Para a gente Boa noite Gente Bom Como já sempre falo Mas falo de novo Sintam-se à vontade A casa de vocês E qualquer coisa Eu e a Lília Estamos aí Não falo isso não Que a gente leva a sério Não, mas é É sério É sério Preciso colocar aqui já A tela de vocês Tá certinho aí? Sim Certinho Eita Calma aí Que tá dando uma bugada aqui Sem problemas Bom Boa noite a todos Nós somos a equipe Motão Baja Viemos primeiramente Apresentar aí Um pouco da nossa equipe Vocês estão Se tiverem alguma dúvida Durante o Integra Comentem aí no YouTube Que a gente vai estar respondendo A essas dúvidas No final da apresentação Parabenizar A todos os bichos e bichetes Por ingressarem Na nossa equipe Na universidade Bem Os apresentadores de hoje Somos a Alice Que ela faz engenharia elétrica Ela entrou na universidade Na equipe ano passado Em 2020 E hoje atualmente Ela é diretora de Eletrônica O Caio Que faz engenharia mecânica Ele entrou na universidade Em 2018 E na equipe também Em 2018 E atualmente Ele é o capitão da equipe A Camila Que faz engenharia mecânica Também Atualmente está Na gerência de Freio Entrou na universidade Em 2019 E eu Sou o Victor Faço engenharia de materiais E Estou na Diretoria de Design e Marketing E eu entrei na universidade Também em 2018 Bom O que é o Baja O Baja é esse carro aqui Que a gente pode Perceber aqui à direita Ele é E o nosso projeto É um projeto de extensão Multidisciplinar Formado por alunos de engenharia Que buscam projetar E construir um veículo Offload Representando a Unifei Itabira No caso Em campeonatos de níveis regionais Que ocorrem em Piracicaba E nacionais Que ocorrem em São José dos Campos Essa é a foto do nosso protótipo Que foi para o Nacional em 2020 Bom A gente trouxe aqui umas fotos Para tentar representar O que é a equipe E a família que ela é Todas elas são do Nacional em 2020 Exceto essa última aqui Que ela é do Regional em 2019 E E é basicamente isso Passar agora A palavra para o Caio Fala galera Boa noite Tudo bem com todo mundo? Como o Victor já apresentou aí Eu sou o Caio Atual capitão da equipe Entrei em 2018 Espera aí só um pouquinho Para começar o vídeo Entrei em 2018 E uma coisa importante Eu entrei Sim, eu entrei na faculdade E entrei na equipe Então muitas pessoas já Ficam com essa dúvida Se é bom fazer isso Ou não Entrar em um projeto de extensão Seja ele qual for Quando entra na universidade Eu não tenho nada a reclamar Nessa vez de pontos positivos Isso aí já Começa com a experiência Bem Bem intensa E já no início Então já Te direciona muito bem Para certas áreas Que você às vezes nunca Iria pensar Que pode mudar Sua carreira profissional Sua vida profissional Eu vou estar falando um pouco aqui Tentando ilustrar nessa parte O que acontece Na pré-competição A competição é dividida Em algumas etapas principais Que são Primeiramente o projeto O desenvolvimento do projeto Depois tem a parte de De construção De manufatura Depois tem a parte de teste Depois por fim A competição Isso é a grosso modo Que a gente faz Então essa parte aqui É a competição Não é competição não É a pré-competição no caso Que a gente faz Nas dependências da universidade Na oficina A gente tem uma oficina Que é até compartilhada Com outra equipe Com a Iron E a gente faz tudo lá O carro do zero Aí eu vou estar Mostrando alguns vídeos aqui Para vocês Para começar Então isso aí É um membro do Frey Fazendo um Escareamento aí Improvisado aí Dos discos de Freys E é muito importante Ressaltar, galera Que tipo Pode continuar No BARD A gente aplica Muita coisa Que a gente vê Na faculdade Aplica Muita coisa Que a gente vê Na teoria E na prática Tipo O processo de usinagem Que a gente utiliza Os laboratórios Da faculdade Processo de corte E tipo Não Pode voltar Esse da direção aí mesmo Um membro de suspensão Testando Testando o mecanismo De direção do carro Acabou de montar Fazer a montagem Primeira Montagem de sistema E está vendo Se está tudo funcionando Ok Então isso é um mecanismo Então dá para Dá para colocar Muita coisa em prática Instrumento de medição A parte da meteorologia É muito utilizada Na utilização De vários Utensílios Ferramentas Então a experiência A parte Uma experiência Que Bem diferente Se você não tivesse Se você estivesse Só no curso mesmo Pode passar E aí Agora eu falei É outra etapa Dos testes Então a gente Depois de finalizado Depois de montado A primeira montagem A gente tem que testar Para ver se está tudo ok Se está tudo funcionando Pode passar Se está tudo funcionando Para ir para a competição Com o carro testado A gente tem que chegar lá Não pode chegar lá Sem testar Todo projeto que você faz Você tem que testar ele antes Porque Como diz Se for para quebrar Quebra aqui Quebra em casa Porque Tem que Tipo Dá para prever muita coisa Ver alguma coisa Que já está errada Fazer algum ajuste Ver se está tudo em funcionamento A gente testa mesmo Nas dependências da faculdade A gente tem uma espécie de pista lá Que a gente faz alguns obstáculos Simulando as competições E dá para E dá para ter uma noção boa De como fica Aí após isso Após esses testes Vocês podem ver aí Que o carro está meio Só no Só no chassi basicamente Sem carenagem Tudo Após esses testes A gente pega Desmonta o carro todo Lixa tudo de novo Limpa Deixa tudo bonitinho Para pintar Para fazer tudo Montar de novo Montar tudo de novo E E deixar o carro Bonitinho A gente conhece Pode passar Então Por fim O O objetivo Do 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 Participar de competições E Então vou estar Exemplificando aqui Alguns Algumas provas Das competições Primeiramente É o que é uma competição Mais necessária A competição mais necessária Ela reúne Equipes do Brasil inteiro Muita gente não sabe disso Mas são equipes do Brasil inteiro Então vem gente lá Do Do norte Do nordeste Do sul Tudo junto Cerca de 70 90 equipes Em média As competições Então é muita É muita equipe Muita gente É um evento É um evento muito completo Tem diversas provas Provas estáticas Provas dinâmicas Provas de projeto Apresentação de projeto Expeção Tem toda a inspeção De segurança E essa aí Em si É um teste De segurança dinâmica Então todos Os protótipos Têm que passar Por esse teste Que é basicamente Uma vala Isso é na nacional Na última nacional Que a gente foi Em 2020 Presencial E todos os protótipos Têm que passar Por essa rampa E por essas duas valas Aqui Meio que para Saber se Ele está apto A correr As outras As outras etapas E tal Assim como também Esse teste aí É um teste Bem polêmico Lá que acontece Na competição É Que é o teste de frenagem Polêmico Eu falo assim É porque muitas equipes Tomam um couro aí Para frear De primeira A gente já teve Grandes problemas Com essa prova Mas nesse último Nacional A gente passou De primeira Nessas provas aí De segurança dinâmica De frenagem E tudo Então vocês podem ver Cada comissário Está com a bandeira Na mão Quando eles levantam As quatro bandeiras Quer dizer que Que o carro freou As quatro rodas E por fim Deixa eu tomar Por fim A prova mais importante Da Não diria mais importante Que todos são importantes Mas a prova que vale mais ponto Que todo mundo espera Que gera maior expectativa Que é o Enduro O Enduro de resistência O Enduro de resistência Ele engloba Todas as As equipes Que conseguiram chegar Até essa fase Que é a última fase Da competição Por último No último dia E é de resistência mesmo Então tipo assim São quatro horas Direto Numa pista Bem irregular Bem off-road mesmo Com diversos Obstáculos Bem Bem desafiadores Então Não é corrida Não é velocidade É resistência Então quem tiver Maior número De voltas Essa foi a primeira Essa competição Foi a primeira vez Que essa Nacional 2020 Que a gente Conseguiu completar O Enduro Ficar as quatro horas Sem o carro Ter nenhuma quebra Então tivemos 40 voltas Nesse Enduro Que são Bastante Voltas E Um destaque Também nessa foto Aqui da Inferior Esquerda Dá uma É muito Foi um Um marco Muito grande Para a gente Para quem não sabe Esse é o grid De largada Do Enduro Ele é Formado pela Pontuação Nas provas dinâmicas Então vocês podem ver O tanto de Equipe Que está para trás A Camila vai falar Um pouco mais Dos resultados Mas é só para vocês Terem uma noção De como a gente Começou o Enduro Largando a frente De equipes Com Muito tradicionais Equipes com mais De 20 anos Que já estão aí E isso foi Um salto e tanto Só de começar E a gente vai ver O resultado também Que é o mais importante Pode falar aí Camila Obrigado pessoal Bora lá gente Primeiramente Primeiramente Meu nome é Camila Eu curso Engenharia Mecânica Eu entrei na Unifem Em 2019 E eu estou na equipe Também desde o primeiro período Às vezes a gente Fica meio com medo De entrar na equipe No primeiro período E entrar em projeto Mas eu não me arrependo De forma nenhuma Foi a melhor escolha Que eu já fiz Na faculdade Já puxando E agora eu vou falar Um pouquinho Dos resultados Que a gente alcançou Ao longo do tempo Nas competições Que a gente fez Primeiramente A nossa equipe Ela compete hoje Em duas competições No ano No caso A gente compete Na regional E na nacional Na modalidade Do bar A gente tem também Uma competição mundial E são os três melhores Colocados na nacional Que vão para o mundial A gente ainda não Alcançou esse resultado Espero que logo A gente alcance Para a gente ir no mundial Por isso que a gente Só está contando Com duas competições Só para explicar Primeiramente Eu vou falar Do resultado Da nacional de 2017 Que a gente Alcançou um resultado De 71º lugar De 88 equipes Que estavam participando Já no nacional de 2018 Um ano depois A gente conseguiu 46º lugar De 84 equipes Participantes De um ano para o outro A gente já dá para ver Que trouxe sim Uma evolução De um ano para o outro E o intuito do Baja Da nossa equipe É sempre esse De sempre estar evoluindo Alcançando melhores resultados Aí agora Eu vou falar um pouco Do regional de 2019 Que esse foi um O regional de 2018 Nem de 2017 A gente não conseguiu participar Por questões também De recursos Né gente É um grande empecilho Mas o regional de 2019 A gente ficou em 18º lugar De 30 equipes Né participantes São lá dentro Que essas 30 equipes Geralmente as equipes Do Sudeste Né que é o regional Que a gente compete Elas são Geralmente Uma das melhores equipes Né Do Também do nacional Geralmente Geralmente o regional Sudeste É o mais competitivo Né Já na nacional de 2020 É que foi A última competição Que a gente teve Presencial Né Foi Quando começou Aí a pandemia Mesmo A gente conseguiu Um resultado muito bom É Dá para ver Né De 3 anos Atrás A gente saiu Do 71º lugar Para o 12º lugar Isso é um Grande avanço Para a gente Foi um ótimo resultado Isso é Foi resultado De muita determinação De muita garra Na equipe Também De muito trabalho Em conjunto Né Que é um dos nossos Valores da equipe E aí no regional De 2020 Que foi o nosso A nossa competição Primeira competição Online Né Que a gente está tendo As competições online E a gente também Ficou em 12º De 32 equipes Participantes O que foi muito bom Também Pode passar Então Agora eu vou falar Um pouco De alguns resultados Dentro Das competições Né Porque dentro Das competições A gente Não somente Anda com o carro Tem teste A gente apresenta O projeto Do nosso carro O que a gente fez Então No regional De 2019 A gente ficou Em sexto lugar Na rampa lateral Que é um teste Dinâmico Que a gente faz No veículo E a gente ficou Em nono lugar No projeto De eletrônica Esse projeto De eletrônica A gente faz Uma apresentação De projeto Para os juízes Das competições E mostra O que a gente projetou As expectativas Do nosso projeto Já no nacional De 2020 A gente ficou Em nono lugar No Enduro Que é o último teste O teste Que vale mais Dos pontos Para a gente Onde a gente Onde a gente Quatro horas Rodando com o carro Numa pista Cheia de obstáculos E a gente gosta De lembrar Que a gente foi A melhor equipe Mineira Nessa competição Sempre reforçando isso E a gente também Ficou em 11º lugar Nas provas Dinâmicas Ou seja A gente largou No grid E como o Caio Falou Isso para a gente Foi muito satisfatório A gente largou Primeiro Que muita equipe Que tem 20 anos De história Muita equipe Top Que a gente Fica de olho Quer tentar superar Então foi Um resultado muito bom Já no regional De 2020 A gente ficou No sexto lugar Do desafio De manufatura No regional Esse regional Foi online A gente tinha Alguns desafios Para cumprir E esse resultado Foi ótimo Para a equipe Também Bora lá Agora O que a gente Anda fazendo A pandemia Começou A gente Começou A projetar A desenvolver O projeto Do nosso Quinto carro É o MSB04 Então Esse é o projeto dele Está mostrando Os videozinhos É um projeto Lindo Maravilhoso Quem está entrando E agora Vai Acompanhar De perto A construção Desse projeto Do zero Porque A pandemia Tem que melhorar Para a gente Voltar presencial E começar A construir ele E quem tiver Interesse De estar entrando Na equipe Vai também Não só estar Acompanhando De perto Mas também Está ajudando A gente Está fazendo Parte Dessa construção E essa construção Vai ser muito importante Que é um Um carro Que a gente Quer alcançar Resultados melhores Ainda Para a gente Chegar Nas metas Que a gente Está querendo Chegar Nas próximas competições E é isso Gente Vou parar de falar Porque eu falo muito Boa noite Boa noite pessoal Eu sou a Alice Curso Engenharia Elétrica E entrei na Unifei E no Baja Ainda no ano passado Inclusive Eu ingressei no Baja Através do último Processo seletivo Promovido Pela equipe Também aconteceu De forma remota Devido à pandemia E vale ressaltar Que o nosso próximo OPS Também vai acontecer De forma remota E hoje é o último dia Para ler as inscrições Mas agora Eu vou falar com vocês Um pouco Sobre o que é ser Baja Então Eu acredito Que quem já está Na universidade Há algum tempo Já sabe Que quem está Entrando agora Já deve estar Tomando conhecimento Também Que ser membro De um programa De extensão Tem Possui extrema importância Para a vida acadêmica De todo aluno E participar do Baja Não é diferente Visto que independente Do seu curso Ou da sua área Você tem Númeras oportunidades De crescimento Pessoal e acadêmico Além disso Participar de um projeto De extensão Desse nível Ajuda você A somar Suas horas complementares Além de usufruir De diversas experiências Durante a sua graduação Então O Baja Atualmente Visa Está entre as Dez melhores equipes De Baja Sai Do Brasil Nas competições Nacionais E a nossa equipe Ela preza bastante Pelo trabalho Pelo trabalho em equipe Pela transparência Pela ética Pela competitividade Pelo profissionalismo Proatividade Comprometimento Responsabilidade De todos os seus membros Agora eu vou explicar Contra dividida Em quatro diretorias Com suas respectivas Gerências Então a diretoria De gestão geral De projetos Conta com A gerência De administrativo Financeiro E gestão de pessoas De gestão de pessoas E conhecimento A diretoria de mecânica Conta com as gerências De cálculo estrutural Economia Freio Worktrain Suspensão E direção A diretoria de eletrônica Possui Deposição de dados Telemetria E instrumentação Como gerências A diretoria de design Marketing Possui design visual E patrocínios Também como gerências A nossa equipe Ainda conta Com o núcleo De materiais E suprimentos Que é basicamente O núcleo Que tem o papel De ajudar De nos ajudar Na organização Da nossa equipe Sobretudo Nas vésperas Das competições Regionais E nacionais E também Na volta Dessas competições Assim Cada diretoria Tem a responsabilidade De se articular Na melhor organização Possível A gente está conseguindo E dar Perseguimento Aos nossos projetos Então Todo bajeiro Após certo tempo Já na equipe Questão de meses Já consegue perceber Três grandes pontos Da sua vida acadêmica Então A melhora Na experiência acadêmica Conhecimento prático E na participação Em competições E esses três pontos Somados Resultam Em um grande diferencial Bastante notado No mercado de trabalho E ex-bajeiros Nosso Se vocês conferirem Nas nossas redes sociais Eles dão depoimentos Eles já estão inseridos No mercado de trabalho Eles estão aí Para provar Para vocês O bajeiro Foi de grande importância Para eles hoje No mercado de trabalho Agora eu vou passar A palavra para o Vitor Falar um pouco mais Para vocês Boa noite galera Essas aqui São as nossas redes sociais Nosso Instagram É esse É o Arrugamotomagia Aqui tem o QR Code dele É interessante Quem está interessado Na equipe Está apontando o celular Para conhecer um pouco Do nosso preview A gente tem muito conteúdo Lá dentro Temos relatos De ex-bajeiros Temos Apresentação De um minuto Entre todas as gerências Todas as diretorias Além do mais A gente tem O site da equipe Onde vocês podem encontrar Todos os membros Que estão lá E todos os nossos patrocinadores Fora isso A gente tem uma postagem No LinkedIn Facebook E alguns vídeos No YouTube Bom Para encerrar Nosso processo seletivo Está aberto Ele se encerra Hoje meia noite A gente já abriu Já faz um tempo Ele Porém Ele está Se encerrando hoje Bom A inscrição Para o processo seletivo Esse aí É o QR Code Do Do link Para o edital O nosso edital É super curto Ele tem três páginas Em menos de cinco minutos Você leu o edital inteiro E faz sua inscrição No processo seletivo E A gente agradece Pelo espaço Que o DC Nos propôs E Muito obrigado A todos Que assistiram A gente Até agora Obrigado Pessoal Por ter assistido E Espero que Quem ainda não fez Sua inscrição Ainda dá tempo Galera Até hoje Meia noite Tranquilo E mais uma vez Agradecer O pessoal Que já fez Sua inscrição E está E topou fazer parte Desse desafio De entrar na equipe E caso Entrar Sem dúvida Vai ser uma experiência Que vai contar Bastante Na sua vida Acadêmica Sem dúvidas Maravilha Gente Muito obrigado Por apresentarem Pelo que eu vi Que tiveram perguntas No chat Que já O pessoal Foi se respondendo Ali Então assim Super tranquilo Muito obrigado Mesmo Se vocês quiserem Fazer Comentário Fiquem à vontade Se não Bom Muito obrigado Até mais Muito obrigado Pessoal Gente O sucesso Eu vou apresentar No íntegro Também Beleza Continuem no íntegro Tchau Pode deixar Até mais Até Você remove Como é que está Passando no trator Pronto Maravilha Ou é eu desligar Meu microfone É um microfone burro Bom Lívia Passamos Por dois Projetos de extensão Então está na hora Da nossa atração Certo A nossa atração A nossa atração Foi um pouquinho Que vai um pouquinho Longe Da faculdade Mas é um pouquinho Por conta que é É tamanho Porque a faculdade É um pouquinho longe Do centro Da cidade em si Você está com aquela cara O que você está falando Ministro Estou falando das repúblicas A gente não falou ainda Da república Não deu espaço Para o pessoal das repúblicas Falarem Só eu falei Mas eu sou apresentador Então eu não compro Então A gente vai chamar Duas pessoas aqui Para apresentar As repúblicas O Cássio E o Arthur Mais pessoas Pelo R7 Oi gente Fiquem à vontade Tudo bom Boa noite Boa noite pessoal Tudo beleza R7 Eu acho que só a câmera Está fechada ainda O microfone está ok? Está ok A câmera dele Está aparecendo aqui sim Ah abriu para mim Pessoal Antes de me apresentar Posso começar né? Pode Antes de me apresentar Eu queria fazer Algumas perguntas Para o pessoal Aí no chat Para conhecer vocês Um pouquinho melhor Então quem já tiver feito O que eu vou perguntar Manda um eu Aí no chat Para eu contar Quantas pessoas Quem aí já conhecia Itabira Antes de entrar Na faculdade Manda um euzinho Vamos ver o charato Eu posso responder também? Pode Lógico É sério Já conhecia? Sabia antes de vir? Não Eu também não conhecia Nunca tinha ouvido falar Cara Nunca tinha ouvido falar Fui conhecer a Unifei Só no Sisu Que eu vi que minha nota dava E eu falei Ah vamos ver né? Vamos ver se é bom Meu termo foi quase isso É E aí Quem aí galera Do chat Foi conhecer a Unifei Só no Sisu? A Carol Figueiredo Já conhecia A Itabira Antes dessa daqui Morador Vale Também Lógico Você conhece também Mais uma pergunta Que eu queria fazer Para a galera É quem já conhecia A República Antes de vir Para a faculdade Quem aí já tinha ouvido Falar Você já sabia O que era a República E a gente sabe Já Mas numa pegada Diferente Eu não tenho muita noção De como era Não Quando eu vim para cá Eu não fazia ideia De como era a República E foi aqui na Unifei Que eu fui descobrir Que existem Repúblicas Maria Cecília Já conhecia a República Antes Tem uma pergunta Que é boa Que tem uma galera Que falaria Eu aí Que é a seguinte Quem já foi em festa De República Levanta a mão Levanta o pé Com certeza Galera Já foi Mas Eu vou falar um pouquinho Sobre repúblicas Para vocês Então E eu trouxe o R7 Que é aí Uma figura Nas nossas repúblicas Estabidas Vou apresentar aqui Na tela Apresentando? Perfeito Então galera Meu nome é Cássio E esse daí sou eu Eu vim para a Unifei Em 2016 E por um ano e meio Eu morei num apartamento Junto com esse terceiro Rapaz aí da foto E aí eu tive uma experiência Muito boa Morando em apartamento Também Depois de um ano e meio Eu fui para a toca Do Raul E depois de entrar na toca Eu comecei a ter várias experiências Muito legais na faculdade Comecei a tocar nessa banda Aqui que chama Um verso paralelo A banda da toca Quem tiver curiosidade Pode procurar no Spotify Nesse meio tempo Eu entrei em vários projetos De extensão Como o Centro Acadêmico Contrôlei Eu entrei na LAP No Engenheiro Sem Fronteiras E mais alguns projetos De extensão E na minha jornada Na República Principalmente Eu gostei bastante De fazer festa E eu fiz bastante festa Como vocês podem ver aí Uma característica Principal minha É que eu falo pra caramba E aí Essa plaquinha aí Foi parar na sala Da República Por dois anos Como um ato de protesto E virou até figurinha Eu vou tentar Ser mais objetivo aqui Para apresentar As repúblicas Para vocês Então vamos lá O que é a República Para começar Para quem não conhece A República É simplesmente Um conjunto De estudantes universitários Dividindo moradia Tem República Que tem uniforme Tem República Que faz festa Tem República Que tem logo Mas a coisa comum A todas as repúblicas É que são estudantes Que dividem a moradia E por que a gente faz isso Principalmente Para reduzir O custo de vida E essa redução De custo de vida Ela faz Bastante diferença Na verdade Se a gente fosse Morar sozinho A gente estaria Arcando com todos Os custos Sozinhos também No apartamento De conta Simplesmente Não é o mais importante Que a República Tem para oferecer A gente tem muitos benefícios Para morar em Rep E eu poderia falar aqui Por duas horas seguidas Sobre esses benefícios Mas eu diria aqui Que o mais importante Se escolher uma República Pelos materiais Que ela tem Seria Vocês se preocuparem Com a identificação De vocês Com as ideias Da República Com os moradores Da República E vocês vão morar Por lá Por pelo menos Cinco anos Então se identificar Com o lugar Que você está Vai ser muito importante Eu não vou falar Sobre todas as repúblicas Aqui Porque a gente tem Mais de 30 repúblicas E seria muito difícil Citar uma por uma E explicar tudo Então eu vou indicar Aqui para vocês Uma sobrevivência Que o TCE preparou Ali a gente tem Todas as informações Sobre todas as repúblicas Bem específicas Ali para quem quiser conferir E a gente tem Mais umas dicas Sobre como é Ser bicho na faculdade E como escolher Uma república E tal Tenha uma olhadinha aí Que o material Está bem interessante Não sei se eles têm Muitas dúvidas Bem específicas Sobre como morar Em repúblicas Sobre que república Escolher Sobre como funciona Ser bicho Como que divide conta E várias coisas Bem específicas E para essas perguntas Eu vou pedir para o TCE Abrir uma caixinha De perguntas Só para a república Lá no Instagram E aí vocês perguntam Um pouquinho melhor Para vocês Sobre ciências Que eu acho Que valem a pena Sobre morar em república Acho que isso vai ser O suficiente Para despertar O interesse De vocês Nas experiências E a primeira experiência Seu ano Seu ano Seu curso Seu favor Seu sabor Preferido De coragem Pode falar Eu posso falar De onde que eu vim mesmo Senão vai Cortar Mas vai perder a graça Bom galera Mas boa noite Sejam bem-vindos Me chama R7 Vocês podem Me chamar de Arthur Também Entrei na faculdade Em 2018 Curso em engenharia De produção E obviamente Também em 2018 Eu tomei a melhor Decisão da minha vida Que foi morar Em república Sou morador Da república Entrometeu Desde então E pô Falando um pouco mais Da experiência E da minha bagagem Profissional Digamos assim Nesse mesmo período No início de 2018 Eu também ingressei Como trainee Na consultoria júnior Que é a EJ Do curso de engenharia De produção E a EJ Mais antiga Do campus Da Unifei Pô Ao longo desse semestre Eu fui consultor Também fui gerente De clientes E ao final Do meu primeiro ano Na faculdade Eu me candidatei E também fui Eleito como presidente Da UP Pô Ao longo de 2019 Eu tive meu mandato Como presidente Também Representei a UP No Conselho multiplicador Da FEJENG Que até então Era o maior É a maior federação De empresas juniores Do mundo Também participei Ativamente Da estruturação E construção Do núcleo De empresas Juniores Do Vário do Aço Inclusive Fui o coordenador Geral Do evento Que fundou O núcleo Pô A gente levou O evento Lá Para João Levade Conseguiu conectar Centenas de jovens Do Vário do Aço Com o movimento Empresa Júnior Foi uma experiência Bem bacana 2019 Também Ajudei Na estruturação Da feira Da feira de estágio Da Unifei Foi uma experiência Bem bacana Também ajudei Na estruturação Do primeiro Bootcamp Para a gente Colocar de fato Um pouco Do mercado Da tecnologia Juntamente Com o Clube Petro Não só Para os estudantes Da Unifei Mas para a comunidade De Itabira Como um todo E ao final Do meu mandato Em 2019 Passando Para 2020 Eu ingressei No Rhodes Que é a empresa Que eu estou Até hoje Nós somos um software Como serviço E nascemos Basicamente Para transformar A maneira Qual as pessoas Trabalham E obviamente Para que as empresas Consigam gerar Mais valor Para os seus clientes É E assim Pode falar Não Achei bacana demais Mas pode concluir A sua jornada Depois eu falo E desde então Eu venho aí Hoje eu trabalho Já passei Muito mais Pela parte De A gente tinha um time Que era chamado Crescimento A área de growth Dentro da Rhodes E a partir desse ano Eu entrei mais Para a parte de vendas Que eu acho Que a gente vai entrar Aí No que diz respeito Qual a influência Que a República Teve No meu desenvolvimento Como profissional E eu acho Que assim Cassio Você pode até começar A tocar Esse tipo De questionamento Para a gente começar A falar um pouquinho Mais desse impacto Até para não ficar Falando só Da trajetória E tudo mais Mas de como Que a República Influenciou Tudo isso aí Perfeito Era justamente Sobre isso Eu queria te perguntar Agora Mas antes De te perguntar Sobre isso Você falou aí De sua jornada Profissional Que é uma jornada Muito massa Você fez bastante coisa Bem extensa E aí eu queria Te perguntar Como você avalia A importância De você ter entrado Na UP Lá no começo Você diria Que as suas experiências Vieram todas Desse primeiro passo Ou você acha Que elas andaram Em paralelo Boa, boa É Cara Uma coisa É Anda Em paralelo Com a outra Então A decisão De eu ter Permanecido na República A decisão De eu ter Engressado na UP Logo no meu Primeiro semestre E tipo assim Ser bombardeado Entre aspas Com essa grande Quantidade de coisas Pô Você está falando De uma pessoa Que acabou De sair de casa Primeiro semestre Se não intrometeu A gente chegou A morar Com 14 pessoas Estava fazendo 10, 11 matérias Projetos de extensão E tal Então Eu acredito Que as coisas Andam em paralelo E obviamente O ambiente Que eu tinha Na República Influenciava No meu desenvolvimento Dentro da UP Mas também O desenvolvimento Que eu tinha Dentro da UP As coisas Que eu aprendia Lá Faziam com que Eu me desenvolvesse Dentro da República Então Foi uma troca Muito justa E acredito Que a pessoa Que mais Ganhou com isso Foi eu Saca Oi, Risseg Teve alguma relação Você tem entrado Na UP Com a República O que a intrometeu Tem a ver com isso Muito Na época Cara Quando eu entrei Nós tínhamos Dois Três pós-uniores Inclusive Três Já foram Diretores E Coincidentemente No primeiro semestre Que eu entrei De três pós-uniores A gente passou A ter Dois membros ativos E ao final De dois mil E De dois mil Dezoito A gente estava Com sete pessoas Se eu não me engano Da intrometeu Dentro da UP Então Obviamente Tudo que os meninos Passavam Para a gente E pô Quando você chega Na faculdade Os seus veteranos Ali dentro da República São as pessoas Que você mais Se espelha Então Você vê a forma Como os meninos Se comportavam A forma que os meninos Se comunicavam E pô Você quer ser Parecido Você quer ser Pelo menos Igual a eles Então Você fica Buscando O caminho Você fica buscando Estratégia Para se aproximar De tudo aquilo E obviamente Quando eles falavam Das experiências Seja dentro da UP Ou em qualquer outro Projeto de extensão Agustava ainda mais A vontade De não só entrar Mas de gerar Um impacto gigantesco Ali dentro Do projeto Isso daí Que você falou É uma coisa Que eu acho Incrível Sobre República É, Zé Eu diria que Repúblicas São lugares De boas conexões Em que a gente Conhece muita gente Que faz muita coisa De boas influências Que foi o que você Passou aí Com o pessoal Que já trabalhava Muito bem E que influenciou A seguir esse caminho Também Eles estavam na UP E você teve vontade De entrar na UP Eles se dedicavam E você teve Tanto a influência Para se dedicar Como o apoio Para se dedicar Isso é uma coisa Muito legal Da república Que ela proporciona Para a gente Queria te fazer Fazer uma pergunta E, Zé Já que você tem Essa jornada profissional Bacana aí Me ajuda a analisar Aqui para os meninos Para os bichos O que você acha Do mercado de trabalho Para alunos da Unifei Em Itabira E até o mercado de trabalho Para a Itabira E aí você ainda Faz um link Para mim E me diz Como que a república Ajuda nessa jornada E nessa busca Pelo mercado de trabalho Boa Eu vou separar Essa resposta Em dois pontos Inicialmente A gente tem que entender Que o mercado de trabalho Ele mudou E ele muda Cada vez mais Em uma velocidade Muito rápida Então, pô As coisas são Completamente diferentes Do que eram Há cinco anos atrás E vão ser Daqui a três anos E obviamente Com o avanço Da tecnologia A inteligência artificial E coisas do tipo A gente começou A perceber Que as características Comportamentais Ou seja Quanto mais As pessoas Se distanciavam Da tecnologia E dos robôs Mais essas pessoas Eram Estão sendo valorizadas Até porque Se você procurar Se equiparar Ou competir Com robô Meu amigo Não vai dar conta Você pode ser a pessoa Mais inteligente do mundo Você pode ser a pessoa Mais capacitada do mundo Mas você vai ser Uma pessoa Substituível Seja em qualquer organização Então, obviamente Quando você começa A se destacar Pelas suas características Pessoais Pelas suas características Comportamentais Você começa A realmente Ter um diferencial Então Eu acho que é muito importante A galera entender Como que esse mercado Está mudando Então, pô Hoje não basta Você ter uma certificação técnica Você ter um curso Você ter uma graduação E achar que você já Vai estar ali pronto Para o mercado de trabalho Mais uma vez A tecnologia A inteligência artificial Acelerou Muito as coisas Então, obviamente Quando você se destaca Pelo seu ser humano Pelas características Pessoais Você vai ser Mais valorizado Pô, eu não estou falando Aqui que você tem que Deixar a capacidade técnica Ou que isso Não é valorizado Mas que Pô, o diferencial Hoje Que as empresas Buscam Não é realmente Pô, o que você consegue Me entregar diferente aqui Que um robô Ou que uma ferramenta Não vai me entregar Pô, e como que A minha vivência E como que as repúblicas Contribuem para isso Cara, a gente pode destacar aí Comunicação A gente pode destacar aí Empatia Adaptação Organização pessoal Trabalho em equipe Você está se desafiando Proatividade Saindo da zona de conforto É aquilo que você falou A gente poderia ficar aqui Duas, três horas Para falar o impacto Que essa convivência diária Tem no desenvolvimento Pessoal E, obviamente No desenvolvimento Profissional das pessoas Que estão inseridas Nesse ambiente Você abriu a apresentação Comentando de festa Cara, se a galera Que está entrando E soubesse A adrenalina E ao mesmo tempo O perrengue que é Para você organizar Uma festa Pô, os eventos Que acontecem ali Semanalmente Você ter uma reunião Você ter que realmente Discutir Sobre as coisas Que estão acontecendo Na casa Você ter que ter Um poder de argumentação Você realmente Sair da sua zona de conforto Eu cheguei a dividir Quatro Com quatro pessoas Cara Então São características Que, pô A sala de aula É um ambiente Muito bacana Você vai aprender muito Mas Não te proporciona Esse tipo de coisa Não te proporciona Esse diferencial Exatamente Essa é uma vivência Que a gente tem Na República Que é muito importante A gente sai de casa Da casa dos pais E vai morar Numa cidade nova Com nove pessoas Que a gente nem conhece E ali a gente começa A aprimorar Nossas habilidades interpessoais Você já citou Várias delas A gente aprende A gente aprende A conviver Com novas pessoas A aprende A ser mais flexível E várias outras coisas E De certa forma Como você mesmo Já apontou O que o mercado Precisa agora É de pessoas Que tem Essas habilidades Interpessoais Bem desenvolvidas Muito bacana Seu comentário E eu acho Que a República Ela tem bastante Para contribuir Nessas habilidades Com certeza Eu trouxe o R7 Para apresentar A jornada profissional dele Porque eu já conhecia Um pouquinho E eu sei como ele É um ótimo exemplo Para mostrar Esse benefício Que a gente tem De morar em República Isso Realmente morar em República Ajuda a gente Prepara a gente Para o mercado profissional Para o mercado de trabalho Mas não é só A experiência profissional Que a gente tem Em República não E outra experiência Que eu queria trazer Para vocês Que é uma experiência Muito legal Muito importante É a experiência pessoal Inclusive R7 Deixa eu te fazer Uma pergunta Onde que estão Seus melhores amigos Da faculdade? Ah Com certeza Não intrometeu Eu esperava Essa resposta Exatamente Para qualquer morador De República Você perguntar Onde estão Os melhores amigos Eles vão responder Na própria República Na República A gente conhece A gente encontra A nossa segunda família Isso é muito legal Isso eu falo Por todos os moradores De todas as repúblicas Inclusive De todas as repúblicas De todas as repúblicas De todas as repúblicas Para apoiar Para apoiar Nas horas difíceis A gente tem gente Que já aprendeu E a gente está precisando De aprender E eles ensinam a gente E a gente tem gente Pode falar Eu acho que também A gente começa A entender Ou realmente Conhecer O conceito De amizade Pô Às vezes você entra Na faculdade Ali E você tem um conceito Pré-definido Ali na sua cabeça Que é amizade Lógico Que tudo aquilo Que você construiu Antes Você está Na universidade É verdadeiro É valioso Mas você começa A se aprofundar Em coisas Que você nem imaginava Então É igual você falou Das melhores Até os piores momentos Então É puxão de orelha É Às vezes uma bronca É alguma coisa Do tipo Porque Às vezes você não vê Valor na hora Mas a média A longo prazo Você fala Pô É o quão importante Isso foi Para o meu desenvolvimento É o quão valioso Isso foi Para mim Conseguir me desenvolver Então Você começa A ver também Um outro lado Da amizade Que talvez Você não via antes E tipo assim Eu acho que Uma outra parada Também Que é muito comum As pessoas Começam a perceber Que às vezes As pessoas Você conhece Ali dentro da república Você passa A ter até Mais liberdade Até Ter mais Tranquilidade Entre aspas Para se abrir Do que a amizade Que você tinha Sei lá Cinco Seis Sete Oito anos Porque você começa A entrar Num nível de profundidade Você começa Centrar no nível Da relação Que é bizarro Exatamente Você dividiu Um quarto Com quatro pessoas Com certeza Conheceu muito bem Todos eles Você está doido E a gente Passa o tempo inteiro Junto E isso que é o legal A gente sempre tem Esses amigos Para todas as horas Isso é muito bacana Não é à toa Que todo morador De público Vai falar Que é família Que não é amigo E aí a mensagem Para a bicharada É que tudo Que vocês fizerem Na faculdade Vai depender Vocês vão estar Acompanhados De outras pessoas Vocês não vão fazer Nada sozinhos Assistir aula Com outras pessoas Fazer prova O professor Que vai estar Te dando prova E tudo Que vocês vão fazer Você vai ter gente Do seu lado Sabe E aí morar Na república Traz esse benefício Que é tipo Bons amigos Do seu lado Nessa jornada O que é essencial A gente vai passar Cinco anos sofrendo E a gente quer ter Essa companhia Esse apoio Exatamente sei Para mostrar Só um pouquinho Dessa experiência A gente já falou Da do R7 Eu vou mostrar Um pouquinho Da minha experiência Agora para vocês Eu queria pedir Para o Delay Delay Roda um videozinho Para mim Cara Delay está aqui Ah esse daí Esse daí é o Petito O Petito é um morador Da nossa república Que sofreu um pouquinho Para formar Demorou um tempinho E essa festa aí Foi a festa que a gente fez Quando ele formou E foi um momento incrível Foi muito legal Foi triste Despedir dele Para ser sincero Mas foi um momento Muito bacana Em que todos os amigos Estavam juntos Pode soltar outro aí Delay Esse vídeo aqui Galera É um vídeo Do encontro de família Lá na Na nossa república E eu coloquei ele Até sem som Para poupar Os ouvidos de vocês Mas esses Quatro coroas Que estavam no fundo Da banda Ali em pé São os pais Dos moradores Da república E aí a nossa banda Tocou durante o encontro De família E eles decidiram Entrar na farra E aí o pai do Petito Foi lá Pegou um instrumento De percussão Que é de bater Estava tocando Como se fosse uma flauta Mas fora isso Deu tudo certo E todos os coroas Ali juntaram Com a gente E tiveram um ótimo Momento Com a gente E isso daí Para mim É realmente A minha segunda família Eu queria mostrar um pouquinho Para vocês também Que a gente passa por isso A R7 Passa por isso também Em toda república A gente tem isso aí Churraso de família Vocês têm também Na R7 Sim, pô A gente começou em 2018 2019 A gente fez uma puta estrutura Bacana demais Infelizmente Ano passado não deu Mas assim E o engraçado É que em 2018 Começou E em 2019 Chegou Várias mães Vários pais Já se conheciam Já tinha grupo De whatsapp A galera já estava falando A Sil que era Que era a nossa mãezona Lá Já conhecia as mães Por nomes Enfim Bom demais Todos os pais Que eu contando A hora Para poder voltar Quando que vai ser Vai ter Não vai ter Enfim É um momento Muito marcante Bom demais É muito marcante mesmo E é muito bom É muito legal Passar por isso Eu queria mostrar Um pouquinho aí Para vocês Para o charado O que é que vocês podem Vivenciar na faculdade também Essa experiência de família É uma experiência Muito importante E agora eu queria Trazer só um terceiro assunto Que é um assunto importante Mais perto da nossa Experiência também E eu vou até Fazer mais uma pergunta Que eu não tinha nem Combinado com o R7 R7 Você passou muita vergonha Quando você era bicho? Passei E eu acho que a vergonha Mais marcante Foi uma vez que eles fizeram Meu cabelo O Ronaldo Inverso Nossa senhora Fizeram o Ronaldo Fernando Em 2002 Ao Inverso Acho tipo assim E já era Foi o meu último Foi o meu último corte Antes da gente poder voltar Ao normal Com os cabelos Eu acho que tipo assim Eles guardaram tudo Que tinha ali Para o final Nossa senhora Foi Acho que assim Pô Dançar a viatura da paixão Fazer tudo Que a gente fazia Não foi comparado Ao Ronaldo Inverso Os meninos aí de casa Estão vendo Deve ficar rachando de rir E não tem não O Ronaldo Inverso Foi assim O ápice da vergonha Essas vergonhas Sempre acontecem Mas são muito divertidas Faz parte da experiência também Eu vou voltar A apresentar minha tela Aqui para vocês Para continuar falando Um pouquinho Sobre o que eu queria falar E Vamos lá Porque eu botei tudo E sobre as experiências E essa pergunta Que eu fiz para o R7 É porque Eu queria falar um pouco Sobre trote E sobre como é ser bicho E o trote Ele faz parte Da nossa experiência Na república Então faz muito sentido Que a gente Converse um pouquinho Sobre isso Primeiro A gente tem duas regras Principais Sobre o trote E as regras são Tem que ser uma brincadeira Saudável Cara Todo mundo que está envolvido Tem que se divertir Tem que ser saudável Para todos os lados E a segunda regra Que também é totalmente óbvia É que o respeito Tem que estar acima de tudo A gente tem trote Em muitos lugares No Brasil E os costumes Mudam de lugar Para lugar E por isso A gente tem várias Visões diferentes E aí por isso Eu queria esclarecer Essas duas regrinhas Que a gente tem que ter E deveria existir Em todo lugar Na verdade Qualquer coisa Qualquer coisa Diferente disso Não é um trote Deva ser praticado E nem Deva ser Aceitado Pelo bicho Que estar ali Participando Da brincadeira Mas se essas duas Regras contarem Vocês vão ter Uma experiência Muito legal E aí falando Sobre trote Então E sobre como É ser bicho Pô Por que é que Vocês são bichos Quando vocês entram Na faculdade Então Por que a galera Chama a gente De bicho E pior ainda Não chama a gente Só de bicho Não Chama a gente De bicho burro Isso daí Faz parte De toda trote E tal A resposta Para essa pergunta Eu daria ela Com duas palavras Principais Que é a integração E o aprendizado Toda essa Experiência De ser um bicho Na faculdade É uma experiência Muito legal É um momento Que a gente passa De integração E isso na verdade É para ajudar a gente Sabe Quando a gente É bicho de república A gente A gente usa plaquinha A gente pede assinatura Para os veteranos E a ideia toda É que a gente Vai conhecendo O resto das pessoas Que estão na faculdade E tem essa conexão Que é tão importante Que eu falei Nas repúblicas Quando eu era bicho Inclusive Foi a época Da minha vida Que eu mais conheci Gente Era super legal Todo mundo Conversava comigo Todo mundo Perguntava o meu nome Eu fiz bastante Coisa engraçada Eu ganhei bastante Apelido E eu Usei bastante roupa Engraçada Passei bastante vergonha Mas eu Conversei Eu bebi Eu conheci Vários dos meus veteranos E fiquei amigo Da maioria deles Nessa situação também Inclusive o R7 Eu não duvido nada Que eu tenha conhecido Foi no meio Dessa brincadeira De integração também E o segundo ponto Sobre ser bicho Porque quer que a gente É bicho burro Afinal Não é uma ofensa Sem sentido nenhum Não é essa a intenção De usar esse termo Bicho burro Na verdade A gente é bicho burro Porque quando a gente Chega na faculdade A gente não sabe nada Mesmo Simplesmente Você sabe Alguma coisa Quando você vê R7 Porra nenhuma Exatamente Quando eu vim Pra Unifei Eu não sabia Fazer um arroz Eu não sabia Lavar uma máquina De roupa De roupa Isso é normal Na verdade Tem gente que vem Sabendo um pouquinho mais Tem gente que vem Sabendo um pouquinho menos Mas a maioria Que tá vindo pra cá Tá saindo da casa Dos pais Tá virando Adulto Agora Sabe E a gente tem Uma longa jornada De aprendizado Ao longo da nossa faculdade Por isso Quando a gente entra A gente é bicho burro Depois que a gente é bicho burro A gente é o que? A gente é veterano O veterano nada mais é Do que um cara Que passou bastante tempo Sendo bicho Sem saber nada E depois ele aprendeu bastante E virou veterano Lá na nossa república Inclusive Quando eu entrei na república Eu não sabia muito Como cuidar da minha casa E tal, né E aí Sendo bicho Tomando trote Perdiando essa brincadeira Eu tive a oportunidade De aprender aos poucos Ia amadurecer aos poucos Mas eu tive a oportunidade De aprender aos poucos Como me portar E como cuidar da minha casa E organizar a minha vida No começo Eu não fazia nada Muito complexo Porque eu realmente Não sabia fazer nada Quando eu era bicho Eu abria Abria a camparrinha Atendia o interfone Eu entendi a garra d'água E eu comecei a fazer Umas coisinhas a mais Agora Como um dos veteranos Mais velhos Vai na república Aí eu já faço As contas da casa Cuido do financeiro Eu faço festa Com os meninos Mas toda essa estrutura Toda essa ideia De bicho E de veterano E de trote Tem como a principal intenção Na verdade As duas principais intenções Serão a integração Para a gente Acolher a gente melhor Quando a gente chega Sem conhecer nada E proporcionar aprendizado Quando a gente chega Sem saber nada E muita gente Que está aqui Já passou exatamente Pelo mesmo que a gente E cometer os mesmos erros Que a gente Quando a gente está Na república A gente vive Essa realidade de bicho E de veterano E a gente aprende com ela Os veteranos Nos ensinam E a responsabilidade De todos os bichos Que entrarem em repúblicas Depois de um ano Vão ser veteranos É responsabilidade De ensinar os próximos Que vão vir Vão ter as mesmas dificuldades Isso eu achei Que seria muito importante Mencionar aqui Porque a gente vê Coisas sobre trote No Brasil inteiro E a gente tem dificuldade De entender o que é Que acontece E na verdade É assim que acontece Aqui para a gente É uma brincadeira Muito legal E que é muito válida Proporciona ótimas Experiências da gente Alguma coisa aí R7? O que eu falei Para você também? Com certeza E já que a gente abriu Falando do ponto de vista De desenvolvimento profissional Tentar fazer uma analogia Com Mais uma vez O mundo Do mercado de trabalho Quando a gente Está envolvido Em situações do tipo Vamos falar Dos trotes E tal E tudo mais Você começa A desenvolver Aquele famoso Sentimento de dono Quando todo mundo Entrar numa empresa Vocês vão ver lá O valor da empresa Sentimento de dono E não é diferente Quando você começa Igual você falou A encher uma garrafa Quando você começa A saber que Você não limpar a cozinha Você não limpar a sala Se você não cuidar bem Dos cachorros Tudo isso aí Você começa a desenvolver Um sentimento de dono Porque daqui a dois Três anos É você que vai estar Coordenando a galera ali É o seu espaço E mais uma vez É o seu espaço De estudo É o seu espaço De diversão É o seu espaço Para você É a sua casa Quando você volta Para casa Você já é visita Então É realmente isso É muito mais Para que você Se desenvolva Realmente Esse sentimento de dono E obviamente Para que a república Não passe Aperto no futuro E que a gente Não acabe Com essa tradição Que todo mundo ama E pô Imagino eu Que você quer voltar Daqui a vários anos Em Itabir E ter lá A toca E obviamente Eu voltar Em Itabir E ter entre o meteu Exatamente mano Eu concordo Com tudo que você falou Aí Para mim faz muito sentido Eu inclusive Quero voltar Daqui a muitos anos Eu quero ser Um dos coroas Que fica lá atrás Da banda Fazendo barulho Atrapalhando a música Mas eu não sou muito tempo Eu sou muito grato Por essa oportunidade Na república E é aqui Que a gente vive O nosso amadurecimento É aqui Que a gente aprende A cuidar de casa Como você falou No começo Você começa a entender A importância De fazer uma boa limpeza E no final Você está cuidando Da sua casa Gerenciando a sua casa E quando você volta Para a casa da sua mãe Você é visita E você ainda impressiona ela Você ainda impressiona ela Pelo tanto que você amadureceu Isso é bem real E acontece Para isso aí Obrigado aí Pela sua colaboração Muito obrigado Por ajudar E acrescentar Todas as ideias Eu quis sair um pouco Das perguntas óbvias E trazer três experiências Importantes para vocês Porque eu acho Que é isso que realmente vale E isso que vai fazer Vale a pena A gente entrar Na república Essas perguntas Que são mais específicas Sobre como funciona A república E tudo mais Vocês podem me fazer agora Eu não sei como Que a gente dá de tempo Ou então Vocês podem já jogar Lá naquela caixinha De Naquela caixinha De perguntas Que eu vou pedir Para os meninos Do DCA Abrir no Instagram Certíssimo? A gente já abriu Aliás a caixinha A gente vai estar respondendo Demorou? Sim, sim Qualquer coisa me chama Que eu faço um videozinho Respondo lá Pode deixar Para deixar E é isso aí Rapaziada Vamos para a toca Vamos para a imprometeu Venham para a moribunda Exatamente E é nóis ali A camisa Que a gente perguntou Porra, caralho Vamos embora Tem que perguntar Que estão fazendo Uma palavrinha E sugerir para todos os bichos Todas as bichetes Que entraram no refei Vocês ainda não estão Aqui em Itabeira Mas Vocês já estão fazendo faculdade E a faculdade é isso daí Vocês estão tendo a oportunidade De conhecer a gente agora Entrem no Guia de Repúblicas Vejam todas as repúblicas E sigam no Instagram Cada uma dessas repúblicas Sigam elas Acompanhem elas Acompanhem o DCA Lá vocês vão ver um pouquinho Da realidade Que é a nossa realidade E consequentemente Vai ser a realidade de vocês Quando vocês chegarem aqui Então já é bom ir aprendendo Valeu galera Muito obrigado Muito obrigado R7 Temos juntos Eu quero agradecer Valeu 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 A gente precisava muito Da plaquinha Aquela boca Cássio Mas tudo bem Eu estou precisando Da plaquinha Ele se importa Se alguém quiser me mandar Gente Estou aceitando Exatamente Mas é uma ótima pessoa Gente Antes de chamar A próxima Para a extensão Vou estar mandando O formes Para vocês Completarem aí E vamos rapidão Que estamos no tempo Vou chamar o pessoal Aqui da Enactus Vai aparecer gente Mas eu estou colocando Duas pessoas diferentes Elas são Duas pessoas diferentes Aqui 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 E nós são vocês três Mesmo Está tudo certo Isso São nós três Mesmo Então tá bom Gente Fiquem à vontade A casa de vocês E boa apresentação Qualquer coisa A gente está aqui no fone O Delay Só um minutinho Eu tenho que Aqui Para Compartilhar Eu tenho que Compartilhar A tela inteira mesmo Ou tem outra opção Você pode Compartilhar A sua baguia também Achei Acho que agora foi Confirma isso Foi Aqui Foi Eu estou colocando Já aqui Demorou? Bom gente É isso aí Bom pessoal Primeiramente Sejam bem-vindos Agora que todo mundo Vocês bichos Que entraram aí Sejam muito bem-vindos A Unifei Eu sou a Nelena Faço engenharia ambiental E sou Aqui Da Inactus E pode apresentar Vocês meninas Bom gente Eu sou a Ana Paula Irmã gêmea da Nelena Entrei na Unifei Em 2017 Faço engenharia ambiental E também entrei Na Inactus Em 2018 Bom pessoal Eu sou a Gabriela Não faço parte Da família delas Mas faço parte Da família Inactus Faço engenharia De materiais Entrei em 2018 Também E é isso Bom pessoal Então A gente vai apresentar Um pouquinho Da Inactus Para vocês E Eu queria começar Falando um pouquinho De Que a Inactus Ela é um É um time Mundial Então tem Inactus Em diversos países Tanto no Brasil Como em diversos outros E aí eu vou passar Um videozinho Aqui para vocês Entenderem um pouquinho Melhor Do que que é Esse O que que é Inactus em si Esse Esse vídeo Vai mostrar para vocês A Inactus Global E como que ela funciona Aí depois eu vou explicar Um pouquinho De como é A nossa Inactus Aqui de Itabina Você precisa desbloquear O iPhone Aí São bom E aí E aí E aí Enactus Students Are over 70,000 Strong Spread Across 36 Countries Working On Nearly 5,000 Projects Annually That's Over 5 Billion Volunteer Hours Impacting The lives Of nearly 2,000,000 People In an impoverished District Johannesburg, South Africa Students Have implemented An ingenious System For providing Hot water For families Up until now Many homes Have heated Water By creating Potentially Dangerous Fires In their Homes The solution The enacted Students Are using Involves Creating Solar Geysers From Discarded Materials Literally Turning Waste Into Water Gave A new Business Opportunity For this Community Enactive Students From Mexico Have started A company That turns Discarded Vinyl Signs Into Opportunity For Local Families This Same Vinyl That Was Once Being Discarded And Sent To The Landfill Is Now Being Washed Cut And Repurposed Into Stylish Consumer Goods Providing A Livelihood And New Social Enterprise For Local Families After Learning That Over 80% Of Mattress Materials Are Recyclable A Group Of Enactus Students From Nashville Have Partnered With The Community Organization To Develop A Mattress Recycling Facility Business Provides Sustainable Employment To Homeless And Formerly Incarcerated People And Has Processed More Than 10,000 Mattresses And Recycle More Than 350,000 Pounds Of Metal Home And Cotton These Stories Came From The Hard Work Five Phase Approach Each Program Recruits Students And Engages University Staff Business Advisors And Team Leaders We Help Students Realize Their Potential With The Use Of Training Open Dialogue And Leadership Events Teams Gather Insight And Assess Needs To Ensure Their Projects Have Maximum Impact At Home And Around The World Students Use Their Skills In Business And Entrepreneurship To Improve The Human Condition And Enable Sustainable Change At National And World Events Enactus Teams Show Off Their Work And Share Ideas With One Another While Connecting With Global Business Leaders Want To Hear The Most Innovative And Influential Projects From Around The Globe Are Put On Display At The Enactus World Cup A National Champion Enactus Team From Each Of The 36 Countries Compete By Presenting Their Most Compelling Projects On Stage In Dynamic 17 Minute Presentations For The Past 15 Years Enactus World Cup Has Been Hosted Around The Globe And Has Always Focused On Three Areas Just Like In Business We Believe Competition Leads To The Best Result And The Most Creativity World Cup Brings Students Together Like Nothing Else As Teams Compete And Share Their Most Impactful And Insightful Innovations Students Have The Chance To Challenge The Status Quo Of Thought Leaders And Enjoy A Curated Interactive Dialogue With Global Business Leaders On Sustainable Change Students And Business Leaders Celebrate The Diversity Of Culture And Abundance Of Ideas And Cross Generational Leadership In Action This Is Business Innovation For Sustainable Solutions This Is Entrepreneurial Action For A Better World And This Is Your Invitation To Take Action When You Invest In An Act You Help To Instill In Students The Values Of Social Responsibility Integrity And Innovation You Align Yourself With A Global Network Of Top Student Business And Academic Leaders You Invest In The Idea That When We Compete To Improve Lives In A Sustainable Way We All When You Invest In An Actress You Invest In A Better World For Us All Well Pessoal Espero que vocês tenham entendido um pouquinho com esse vídeo Mas só para resumir assim A Inactus igual vocês viram no vídeo ela é uma organização mundial e assim para resumir basicamente o que seria a Inactus a gente leva o empreendedorismo para as comunidades vulneráveis então independente de onde a gente esteja independente do país que a gente esteja a gente sempre vai encontrar essas comunidades vulneráveis então o que que a Inactus se sente responsável ela vai nessas comunidades que entende o que que essas comunidades vulneráveis estão passando e pensa tá o que que a gente pode fazer para melhorar a vida delas dessas pessoas que estão nessa situação e a gente acredita muito dentro da Inactus que o que faz realmente mudar a realidade das pessoas mudar a vida delas é o empreendedorismo então a gente pega ali a situação que elas estão a gente analisa quais são os recursos que a gente tem ali naquele meio e faz daqueles recursos que na maioria das vezes são considerados resíduos e são descartados como que a gente pode pegar essas esses recursos que a gente tem e transformar isso no empreendedorismo então é conseguir levar mais renda para as famílias enfim gerar mais emprego para elas essa é a visão da Inactus como um todo mas agora falando mais especificamente da Inactus inicia Itabira igual falei aqui em Itabira também temos comunidades vulneráveis e a gente da Unifei Itabira leva essa visão da Inactus que eu mostrei para vocês e que vocês viram no vídeo aqui na nossa cidade de Itabira então para vocês entenderem um pouquinho melhor do que que é o nosso projeto eu vou contar um pouquinho pouquinho da nossa trajetória é o nosso time ele surgiu ali no finalzinho de 2017 com pouquíssimas pessoas é ele essas pessoas já conheciam Inactus de outras faculdades do Brasil e decidiram trazer esse projeto maravilhoso aqui para a Unifei então essas pessoas foram chamando seus amigos é para participar e para poder compor o time para a gente conseguir fazer realmente mais coisas né e aí até 2018 foi um grupo menor é onde um amigo chamava outro amigo para participar porém nesse tempo aí de até 2018 a gente teve uns altos e baixos durante o projeto porque era era um pouco membro e era um pouco mais difícil da gente conseguir trabalhar num projetos grandes como esses que a Inactus preza sabe então foi em 2019 que alguns membros do time quatro membros foram participar do evento nacional e que é o ele é um evento da Inactus Brasil então todos os times que tem aqui no Brasil vão para esse campeonato e apresentam os projetos que apresentam os projetos que eles têm então quatro membros foram para o Eneb assistiram todas aquelas apresentações e foi aí que a gente realmente entendeu assim de verdade que a gente pode sentir no nosso coração o que que é a Inactus em si sabe e foi aí depois que a gente que esses membros foram para o Eneb assistiram tudo aquilo todo aquele aquele evento grandioso que vocês viram um pouquinho no vídeo que a nossa chavinha virou e falou tá o que a gente estava fazendo não era muito condizente com a realidade da Inactus aí que a gente entendeu melhor e falou não a gente tem que fazer acontecer mesmo com esse com esse time que a gente está pequeno a gente tem que fazer acontecer a gente tem que fazer diferença aqui no nosso meio e foi aí que a gente criou o nosso primeiro projeto aprendendo a empreender a gente vai explicar ele um pouquinho mais para frente para vocês entenderem melhor como que ele funciona e aí a gente continuou dando andamento para o nosso projeto fizemos várias ações nele e aí passando um pouquinho de tempo a gente pegou mais membros então a gente como a gente conseguiu fazer um impacto maior na cidade a gente teve um impacto maior dentro da Unifei também então várias pessoas começaram a ter interesse no nosso projeto e aí a gente conseguiu ampliar o nosso time o que é muito importante e muito legal porque com o time nosso ampliado a gente conseguiu fazer ampliar o nosso nosso ramo de projeto aí a gente é começou a analisar qual seria a próxima a segunda dor digamos assim que a comunidade teria e foi aí que a gente é como implementou digamos assim começamos a planejar o nosso segundo projeto que é o projeto mãe guru a gente vai ficar também para vocês daqui a pouquinho é porém o projeto o projeto mãe guru ele foi planejado ali no finalzinho do ano e a gente ia começar nossas ações no ano de 2020 que aí teve ali aquele período de férias né porém 2020 todo mundo sabe que veio esse coronavírus e acabou impedindo um pouco as nossas ações presenciais porque a maioria dos projetos como vocês conseguiram ver eles são bastante bastante presenciais com bastante contato com a comunidade e o nosso grupo de que a gente trabalhava tanto aprendendo aprender quanto do mãe guru era muito arriscado porque aprendendo aprender a gente trabalhava nas escolas e o mãe guru a gente ia trabalhar com um grupo de mulheres que já tava numa idade mais avançada então era um grupo de risco e a gente teve que por esse tempo é dar uma parada dos nossos projetos devido à pandemia porém a gente não ficou parado obviamente e ali no meio de 2020 a gente apresentou o eneb só que esse ano no ano de 2020 ele foi virtual né mas ele aconteceu da mesma forma onde a gente apresentou nossos dois projetos tanto aprendendo aprender quanto mãe guru então a gente fez a nossa apresentação participou daquele evento gigantesco gigantesco e agora a gente tá aqui nosso 2021 onde tudo está planejando que a gente já planejou a gente pretende executar começar ali de pouquinho em pouquinho por em prática colocar a mão na massa e também tirar um pouquinho do tempo aí digamos que a gente perdeu né então e agora a gente está com o nosso processo seletivo aberto também então esse é um pouquinho da nossa trajetória do que que a gente passou desde o começo do projeto até agora aí agora a gente vai explicar para vocês os nossos dois projetos aprendendo aprender e o mãe guru Oi galera já me apresentei para vocês mas agora vou falar sobre o projeto do aprendendo empreender esse projeto ele foi desenvolvido com muito carinho por a gente né da inactos e a gente atuava nele é a gente foi entrou em contato com uma escola da comunidade Santa Ruth aqui de Itabira e o que a gente propôs para eles era a gente atuar com as crianças na escola onde a gente tentava mostrar para eles geralmente as crianças eram entre 12 e 13 anos nessa faixa e a gente dava aulas para eles aulas bem simples mesmo mas tentando mostrar para eles que a realidade deles pode ser diferente no futuro então a gente falava muito sobre empreendedorismo que é um dos pontos chaves da inacto da inactos a gente falava sobre sobre criação de marca a gente falava sobre como como você pode melhorar assim sabe a gente dava conteúdos muito simples fazer dinâmica com eles igual vocês podem ver na foto era era um momento muito legais mesmo que a gente ia toda semana lá e a gente começou a criar um vínculo com as crianças sabe eles começavam a gostar do que a gente tava falando a gente fazer a brincadeira com eles então assim é o propósito desse projeto era a gente conseguir melhorar é aumentar a visão das crianças em relação ao empreendedorismo para o mundo assim é mostrar para elas que elas têm potencial de serem futuros empreendedor empreendedores e mostrar para elas um pouquinho do do que você pode fazer com o empreendedorismo né às vezes uma ação aqui outra ação ali é já você já começa a fazer parte já começa a atuar sendo empreendedor e foi muito bacana mesmo atuação nesse projeto é a gente conseguiu atuar por mais de seis meses com as crianças aí a gente só parou mesmo por causa da pandemia e é isso galera foi muito legal essa experiência que a gente teve a gente tem muito amor carinho para esse projeto nosso e pelas crianças também da escola bom nós segundo projeto aí como ela falou surgiu mais ou menos lá no final de 2019 é como a gente já tinha um contato na comunidade do bairro santa rúdico essas crianças e muitas das crianças que faziam parte também faziam parte de outro projeto da cidade mesmo chama pasquilu e era comandado por uma senhora muito querida também da gente a dona geralda que essa moça da foto da foto à esquerda do meio é e uma das dificuldades que a gente notava na do projeto para as que lua era que muitas vezes a dona geral tirava do próprio bolso da renda dela para tá ajudando as crianças para estar comprando materiais de idade para todas as questões e a gente tentou ver né uma forma de estar ajudando essa essa questão dela essa necessidade que gerasse uma renda extra né para esse projeto foi então que a gente começou a estudar lá o bairro santa rúdia entramos contato com a dona geralda a gente recebeu um lugar foi cedido um lugar para a gente estar fazendo as ações que é a igreja mesmo do bairro e quando a gente chegou lá a gente via que tinha muitas senhoras mesmo que já se reuniu na igreja para estar botando papo em dia fazendo artesanatos então a gente teve uma oportunidade de estar trabalhando com essas senhoras como forma de levar mesmo empreendedorismo para elas de forma que elas conseguissem fazer toda a gestão do produto que elas produziam seja o artesanato seja cozinhando e conseguissem vender aquilo é para também empoderá-las né reinseriu-las no mercado de trabalho e também para gerar uma renda extra né para é tanto para elas são o projeto faz aquilo foi daí que surgiu mesmo a ideia a essência do Mãe Guru mas como a Ana disse lá no começo infelizmente a gente é nós não conseguimos atuar mesmo no Mãe Guru porque vem a pandemia você pode ver pelas fotos e as duas senhoras e a dona geralda tem uma outra senhora na foto da direita são tudo acima do grupo de 60 anos né e é o grupo de risco infelizmente então a gente só ficou mesmo na parte de estruturação aproveitou o ano de 2020 para estar estruturando como forma mesmo de gestão conhecimento caso a gente consiga né quando tudo normalizar a aplicar mesmo esse projeto nossa parte já tá já tá com a base assim bem preparada mas também serve como se a gente achar outros pontos como a gente olhar né meio que nossos erros nossos pontos precisamos melhorar ainda para estar vendo uma visão mais ampla né de onde podemos atuar em lugares podemos aí estar melhorando e que realidades nós podemos estar transformando e basicamente é isso nosso projeto Mãe Guru nós também temos muito carinho mesmo que ainda não conseguimos atuar eu cheguei a ter um encontro com a dona geralda no começo de 2020 antes da pandemia ela é uma senhora muito encantadora assim de um conhecimento gigantesco e de uma vontade de mudar o mundo abraçar o mundo que sério me inspirou muito mas infelizmente né o cenário não foi tão profício mas vamos aí com o tec a gente vai passar desse cenário conseguir aí atuar com as senhoras seja com o projeto Mãe Guru ou outras ideias aí dos nossos futuros membros né bom pessoal é espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que que como que funciona né os nossos dois projetos tanto aprender aprender quanto Mãe Guru e agora vou falar um pouquinho do que é serenacto né o que 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 é fazer parte dessa organização tão grande e tão impactante no mundo e para isso não é o mais importante que todo mundo é vai falar um pouquinho todos todos os nossos membros do que é para eles o que é serenacto bom isso é serenacto bom isso é serenacto isso é fazer parte desse time são todas essas tudo isso que você falou a gente consegue aprender muito dentro desse projeto é um crescimento pessoal gigantesco eu falo por mim que já tô dentro desse projeto aí já vai fazer quase mais três anos que eu tô dentro é é um crescimento gigantesco assim e é por isso que a gente está com as nossas inscrições abertas nosso processo seletivo tá rodando e ele vai até o dia 12 do 5 então para quem se interessou e tudo isso que a gente apresentou para vocês para quem tem interesse de realmente fazer a diferença no meio que você tá para quem tem interesse de impactar de forma positiva o mundo e aonde você consegue com aquilo que você consegue com as pessoas que estão ao seu redor impactar isso positivamente é vai vem se inscrever entra no nosso Instagram eu vou deixar aqui também o QR Code para quem quiser já vai direto no nosso formulário de inscrição então se quiser usar aquele é como é que fala aquele aplicativozinho de de leitura de QR Code vai funcionar certinho então para quem já se interessou aí pode pode se inscrever no nosso nosso PS e não se esqueçam que vai até o dia 12 galera dia 12 se encerra as nossas inscrições bom mas é isso quero muito fazer o convite para vocês não percam sua oportunidade não é porque vocês estão entrando agora e não é porque a gente está distância que que vocês tem que pensar que que não é hora é hora sim é a hora de a gente começar a fazer a diferença é a hora mais cedo possível né quem que não quer fazer a diferença impactar um pouquinho de forma mais positiva esse mundo e tentar deixar um pouquinho melhor então espero muito que vocês tenham gostado do nosso projeto e eu vou deixar aqui também a nossa nossa rede social a gente está no Instagram a gente tem nosso site e também então lá no LinkedIn no Instagram pessoal se vocês forem pesquisar lá para quem teve interesse achou legal na descrição da nossa da nossa bio tem o link 3 que vai estar tanto o formulário que é o que eu tinha mostrado para vocês do do QR Code vai estar só clicar lá no link que vai gerar vai direto o link 3 e dentro do link 3 vai ter o formulário para vocês se inscreverem bom então é isso segue a gente no Instagram vai lá dar uma pesquisadinha do que que é dar uma olhada no nosso Instagram ver tudo que a gente fez no nosso site galera pode chamar a gente no Instagram também se vocês ficaram com dúvida quer conversar entender melhor sobre o projeto é bater uma ideia mesmo uma conversa bem bacana pode mandar mensagem no Instagram pode mandar mensagem para gente para quem vocês quiserem a gente está super aberto para conversar com vocês viu exatamente bom só só chamar então espero muito que vocês tenham gostado e se inscrevam lá no nosso PS pessoal é isso e seja a mudança que você quer ver no mundo galera é a nossa frase seja a mudança que você quer ver no mundo exatamente seja a mudança que você quer ver no mundo você quer um mundo mais positivo então vamos lá né então vem prenatos então vem prenatos é bom é isso pessoal foi um prazer estar aqui com vocês e só chamar a gente lá que a gente está super à disposição de vocês tá bom um beijo beijo beleza maravilhoso gente muito obrigado pela participação de vocês e a liga a gente está fazendo a gente para quem não quiser mandar mensagem lá no pro DCE também, eles conseguem mandar mensagem pra gente, caso vocês tenham alguma dúvida então, pode mandar mensagem independente de onde vocês conseguem chegar até a gente chega, chega procura as gêmeas que vocês chegam onde vocês quiserem verdade tem que falar, gente são os macetes da comunidade mas é isso, galera só te amar, gente, que tá tranquilo um beijo, gente muito obrigado agora sim pode remover, beleza gente, agora continuando nosso cronograma se acelerar, tudo bem continuando com nosso cronograma teremos mais um projeto de extensão que é a ECF, que depois chamaremos nosso querido professor que ainda está em segredo a gente pode falar já o nome? não já acertaram também? já acertaram, daqui a pouco, depois da ECF o Gustavo Salgado vem trocar aqui uma ideia com a gente mas é daqui a pouco tem o ECF primeiro, demorou? então, vamos chamar o pessoal do ECF vamos o Engenheiro Sem Fronteiras, né? eu coloquei pode colocar ali fica à vontade é, não entendi oi gente, boa noite que rolou conclusão no grupo dos bichos que a gente colocou o ECF e perguntaram cadê o Engenheiro Sem Fronteiras? eu falei assim, mas gente o ECF é assim que eu tenho dinheiro sem fronteiras? mas tudo bem, não tem problema vai ser tudo explicado agora, certo? certinho a gente vai explicar direitinho então, muito bem gente, boa apresentação fiquem à vontade por causa de vocês, viu? valeu, Vinicius valeu então, oi gente boa noite nós somos do ECF eu sou o Isaac sou atual vice-presidente da ONG eu sou a Mari sou assessora de EP e eu sou o Cadu diretor de comunicação e marketing então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o ECF o ECF a nossa missão nossa visão os valores como a gente está organizado os nossos projetos a nossa diretoria e antes de mais nada aqui é só a gente, tá gente? quem é o ECF, né? o Engenheiro Sem Fronteiras ou ECF como a gente é conhecido é uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de utilizar engenharistas e tecnologias como forma de desenvolver a qualidade de vida em Itabira e em região e o que é válido dizer, gente é que o ECF não existe só em Itabira existe o ECF espalhado por todo o Brasil e pelo mundo também inclusive ele surgiu lá fora e veio para o Brasil eu vou passar um vídeo agora explicando um pouco mais sobre como o ECF funciona tá certo? deixa eu voltar a apresentação aqui é e aproveitando o gancho também da Enactus a gente sempre fala a frase também de ser a mudança que a gente quer ser no mundo né, gente? exato e a gente sempre fala o que a gente quer ser no mundo e 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 a gente quer ser no mundo Obrigado. 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 o nome, né? O nosso é o nome Núcleo Itabira, mas tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Acre, Rondônia, enfim, a gente está espalhado realmente pelo Brasil inteiro. Agora a gente vai contar um pouquinho. Aí, como eu estava falando, a gente também tem núcleos espalhados pelo mundo todo, Estados Unidos, os países da Europa, a gente foi fundado na França. Agora, falando um pouco do Núcleo Itabira, fechando um pouco para a gente, a nossa missão é promover o desenvolvimento humano sustentável por meio da engenharia, né? Utilizar da engenharia as suas tecnologias, as suas ferramentas para promover o desenvolvimento humano. Pode passar, Exato. E a gente trabalha com três valores, esses três valores, a gente, qualquer pessoa separada do SF, a gente sabe esses valores, tem na cabeça, tem em mente, tem no coração. É amor pelo que se faz, respeito ao próximo e o comprometimento com a ONG e seus objetivos. São palavras-chave para a gente. A gente trabalha com quatro pilares, né? A engenharia, a educação, a sustentabilidade e o voluntariado. Todos os nossos projetos, todas as nossas ações, elas vão desenvolver sempre um ou mais eixos temáticos desses. Bom, gente, agora um pouco dos nossos números. Isso aí é de 2019 ainda, quando a gente estava fazendo as nossas ações presenciais, então, deu para mensurar aí um pouquinho das pessoas que a gente impactou durante o ano. No ano de 2019, a gente fez quatro ações pontuais, que eu vou apresentar no próximo slide. A gente tem sete projetos que a gente também vai apresentar. No ano de 2019, porque isso tudo, depois que começou a pandemia, abaixou um pouquinho os nossos colaboradores, mas a gente estava muito grande em 2019, estava com 117 colaboradores. E, de acordo com as contas que a gente fez, foi 5.312 impactados diretamente por todos os nossos projetos e todas as nossas ações. Pode mudar. Então, as ações realizadas em 2019 são as três pontuais que a gente faz sempre, que é a Páscoa Solidária, que a gente faz a distribuição de chocolates em alguns bairros, né? Os últimos que a gente fez foi no Madre Maria de Jesus, Clóvis Alvinho e Dois e Betânia. E é muito legal, gente. Cada ação que a gente vai, que a gente vê a carinha das crianças recebendo chocolate, sabe? É muito emocionante. O Dia das Crianças de 2019 também foi muito marcante. Quem foi aí, bota uma hashtag, eu fui, eu estava. Foi perfeito, gente. A gente vira criança nesses dias. Eu pinto a cara, a gente pula a corda, brinca com elas, fica competitiva. E a gente distribui presentes na escola que a gente vai, né? E a gente faz um dia todo pra elas, sabe? A gente brinca com elas, a gente leva cachorro quente, algodão doce e vira criança junto com elas. Não tem como, gente. A arrecadação no semáforo foi, é um evento que a gente faz pra arrecadar uns fundos, né? Já que a nossa organização é sempre fins lucrativos, a gente vai lá e vende alguns produtos e também pede o apoio das pessoas pro SF. E o Natal Solidário também, que tem sempre, né? Tira em tempos normais, que a gente faz, a gente recebe, né? Umas doações de brinquedos e faz uma ação que nem o Dia das Crianças, assim, mais ou menos. E a gente distribui os presentes pras crianças e é uma alegria só. E fan fact, na foto ali em cima, o Papai Noel era o Cadu, tá, gente? Muito legal. A gente veste muita camisa e a reação das pessoas quando vê, quando ganha, é indescritível, gente. Pode passar, Isaac. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os nossos projetos. E o primeiro deles é o Comunicação Sem Fronteiras, que tem meu coração, porque eu entrei nele em 2018, foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho voluntário. Foi nele que eu me descobri, assim, que eu descobri que eu quero fazer trabalho voluntário pra minha vida inteira. Porque, assim, eu achei que eu ia ensinar pras pessoas, daí no final você descobre que é elas que ensinam pra você. Porque a cada aula, você vai... Eu tinha muita vergonha, gente. Eu era muito tímida, me desenvolveu bastante. E também ver que as pessoas estavam aprendendo, que elas estavam gostando daquilo de preenche, sabe? É muito bom, então. O ESF, o Comunicação Sem Fronteiras, nele a gente dá aula de inglês. Agora, em pandemia, a gente tá dando de forma remota também, né? Pelo Google Meet. Mas a gente normalmente dá na Funcese, no iTech também, pra criança, jovem, e idoso. Chega até... Idoso não, né, gente? Crianças, jovens e adultos. Mas cada idade tem a sua peculiaridade. E a gente aprende muito a lidar com as pessoas. A gente vê a alegria na cara delas, aprendendo. E é muito feliz. Eu me delonguei no Comunicação, porque é o meu primeiro projeto. E eu amo, gente. Mas eu amo todos. Mas, enfim, o Diversão, dá aula de empreendedorismo pra crianças, de escolas municipais. E também, eles fazem um projetinho com as crianças. E no final do ano, elas fazem até uma feirinha pra apresentar. É o Diversão que é o responsável por organizar o Dia das Crianças. E é muito legal, gente, também. Pode passar. O Educação Financeira atua mais com jovens, né? Eles dão palestras sobre oportunidade de formação, conscientização financeira também. E a gente pretende também, né? Dar capacitação pra eles de educação financeira mesmo. E a gente atua em escolas públicas. E é muito gratificante quando você chega e as pessoas passam no EDEM. E daí tem gente até que manda mensagem pra gente agradecendo. E não tem nada que compensa a gratidão das pessoas quando a gente vê na cara delas. É muito bom, gente. Pode passar, Isaac. Peraí. Só completando um pouquinho a educação, que é o meu projeto. A gente também está... Estruturou um curso, né? Um curso Meu Negócio pra estar dando aulas pro pessoal de como montar um negócio. Desde a parte planejamento, operacional, custos, marketing. E aí a gente já está com tudo pronto. Aí vem a pandemia, né? E estamos vendo aí qual vai ser a forma de a gente fazer essa atuação online. Agora eu vou falar um pouco de eletricidade. O Eletricidade trabalha com essa parte da engenharia elétrica. Atua dando aulas em escola sobre fontes de energia. Eles têm um projeto de reformar uma casa no Barre Pedreira. E é mais projetos relacionados à engenharia elétrica. Pode passar, Isaac. A gente também tem o Inclusão que atua com aulas de informática básica, digitação, Excel. Eles já estão com aulas na FUNSESI e na UITEC. E no ano passado a gente firmou uma parceria com a Prefeitura onde os nossos colaboradores deram umas aulas para os professores da rede pública de ensino para ensinar eles a mexer nos recursos digitais de aula, né? A plataforma do Google, essas coisas. a gente tem também o meio ambiente. A Mari também é apaixonada sobre o meio ambiente, né? Pode falar. Sim, eu amo o meio ambiente, gente. O meio ambiente ele faz ações voltadas para a área de educação ambiental, também com plantio de mudas, revitalização de jardins, hortas em escolas, em creches. E foi o projeto sortudo aí, foi o único projeto que conseguiu fazer a atuação presencial em 2020. Foi bem ali no início, quase ali na hora de fechar tudo, Foi um evento que a gente tem saudade. É o famoso MASC, né, Cadu? Famoso MASC. É. E a gente tem também o Música, que o Música é um projeto novo que a gente tem. O Música nasceu recente, aí ainda, né, no processo de maturação. A atuação dele principal é no projeto Pastrilú, junto com a dona Geralda, que o pessoal da ENACS apresentou, lá no Santa Ruth, onde eles dão aulas de instrumentos musicais e cantos, né. A comunidade lá tinha uma estrutura muito boa de aula, de instrumentos e tudo mais, mas não tinha quem dar-se a aula. E aí a gente entrou com essa parceria. Legal, gente. Pode continuar, Cadu. Você vai falar alguma coisa? Não, pode não. Tá. Vocês viram aí que a gente tem muitos projetos, é muita gente trabalhando, e para poder coordenar toda essa gente, a gente é dividido em diretorias também. Eu vou apresentar um pouquinho delas e explicar o que a gente faz. Atualmente, a gente tem a presidência, que é separada tanto em presidência e vice-presidência, e hoje eu ocupo esses dois cargos, né. Então, a presidência auxilia no funcionamento de toda a ONG, fazendo a conexão entre as diretorias e também representando o núcleo externamente, né, em parcerias, onde a gente faz, por exemplo, com a ITEC, com a FUNSESI e com os demais parceiros da SF. A gente tem a diretoria administrativa financeira, que é composta pela Rafaela, que é a diretora, e o Luiz Felipe, é o inocente, né, que a gente fala aí como assessor, e ele atua todo, relacionando toda a parte financeira e burocrática da ONG ali, gerindo todos os recursos, né, inclusive o ADM FIM, que a gente fala, é responsável por realizar, por planejar, né, o dia do semáforo, onde a gente faz as arrecadações. A gente tem comunicação e marketing, onde o atual diretor é o Cadu, e a gente tem o Saulo como assessor, e é responsável, né, por gerir todas as redes sociais da ONG, por poder manter a nossa identidade visual, por poder registrar os eventos e as ações também, né, onde a gente tem essas fotos aí maravilhosas, para poder mostrar depois. A gente tem a diretoria de gestão de pessoas, onde a gente tem a Mari, que está aqui com a gente, e a Júlia, que é a Leis, né, como assessoras, e essa diretoria, ela busca garantir a satisfação dos membros, né, para poder capacitar quando precisa, emitir os certificados também, fazer o desligamento, eles também realizam o processo seletivo, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente também. E, por fim, a diretoria de projetos, né, que faz a ponte entre os coordenadores do projeto e a diretoria. Hoje a gente tem o Gustavo, como atual diretor, e o Thomas e o Eriks como assessores. Então, eles acompanham e auxiliam ali os projetos, né, buscando também colocar inovações, criar novos projetos, ver como está o andamento em si. E aqui a gente tem a nossa professora orientadora, a Gabi, eu vi que pelo chat ela está por aí, é um prazer ter ela com a gente. A Gabi é a responsável por fazer a conexão SF-UNIFEI. Então, ela que faz essa conexão aí, sempre conversando, buscando o melhor para o SF. É um prazer ter ela, a Gabi veio fazer parte da equipe aí em 2020, né, a gente está muito feliz com ela sendo a nossa orientadora. E, por fim, gente, a gente gosta de deixar... Oi? Você ia falar, Mari? Não. Pode falar. Por fim, a gente gosta muito de passar essa mensagem, deixar essa mensagem, né, para os nossos colaboradores em geral e quando a gente vai fazer alguma apresentação, é falar que a maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha com isso, mas que ele se torna com isso. Eu tenho certeza que todo mundo, todos os colaboradores que fazem parte da ONG têm alguma experiência muito incrível para contar. Olha a Gabi aparecendo no comentário, ó. Os voluntários da SF são engenheiros e estudantes de engenharia. Dá para fazer parte da ONG mesmo depois de formado, tanto em Itabira quanto em vários outros núcleos do Brasil e pelo mundo. Certíssimo, Gabi, é isso aí. Sim. E agora, gente, para vocês tentarem sentir aí um pouquinho e para os membros também lembrarem um pouquinho do sentimento do que é a CSF, eu vou rodar um vídeo que é o movimento que a gente costuma fazer logo depois quando a gente termina alguma ação. Esse vídeo aconteceu no final de uma imersão que a gente teve, mas eu acho que todo mundo gosta de fazer esse movimento e eu vou passar um pouquinho, tá bom? Só um minutinho. Tá sem som, amigo. Tá sem som, né? O som era mais legal. Deu para passar, gente? O som falhou um pouquinho? Mas é um movimento que a gente encontra e tá louco, começa baixinho, todo mundo agachado e vai subindo, tá todo mundo bem feliz. É, saudade de uma imersão, né, minha filha? Saudade, gente. E por fim, falando aí em projeto, falando em diretoria, falando em fazer parte do SF, a gente quer dizer que já já a gente vai abrir as vagas para o nosso processo seletivo, então fica aí ligadinho nas nossas redes sociais, que é arroba SF Itabira no Instagram, a gente tem o e-mail da ONG e também temos uma página no Facebook. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre algum projeto, vocês fiquem à vontade para chamar a gente, a gente está super à disposição para poder orientar vocês nesse momento. E tanto nos projetos para se desenvolver como pessoa, como a gente sente uma coisa que é inexplicável sendo voluntário, né, a gratidão na cara de cada pessoa da vontade. Você sente que aquele dia já valeu, sabe? Só de ver o sorriso na cara daquela pessoa e com a diretoria a gente se desenvolve profissionalmente, né, eu aprendi, cresci várias coisas dentro de GP e é isso, gente, só vem. Cadu, quer complementar? Quero, o SF é isso, é uma vivência que você leva daqui para a sua vida, a gente tem ex-colaboradores que a experiência que viveu no SF contou muito na hora de candidatar para um estágio, espero que quem vai entrar na ONG um dia chegue a conhecer a Bruna Braga, ela é uma referência para a gente, me ajudou também no meu trabalho, essa parte de comunicação, de marketing, me ajudou muito no trabalho que eu desenvolvo hoje e a gente está sempre aí para evoluir, né, a gente quer mais gente para agregar, para somar os projetos que já existem, para tentar criar um projeto novo junto com a gente, para vocês verem aí, é só procurar, gente. E tem muito projeto novo vindo por aí, né, gente, a gente está organizando e planejando direitinho, mas tem muita coisa legal para a gente conseguir atuar aí, mesmo na pandemia, tá? Então, eu queria muito agradecer aí vocês, e era isso, pessoal. Obrigado, eu desci aí pela oportunidade. Obrigado. e está apresentando o projeto aqui. A gente que agradece, a gente que agradece a presença de vocês por terem topado esse projeto, ficamos muito felizes e é isso. Mais um projeto de extensão incrível para maravilhar esse Integra. Então, gente, como falaram, fiquem espertos nas redes sociais do SF, que vai rolar nesse seu nome. Processo inativo. Processo inativo. Isso, obrigado. Fugiu, fugiu o nome. E quem quer saber alguma coisa, teve alguma dúvida, só uma IDDM lá no Instagram, tá? A gente responde. Isso aí. Bom, gente, muito obrigado ainda pela participação. Vamos seguir nosso programa, mas sigam a nossa live, por favor. Isso. Vou deixar. É nóis. Bom, Lirias, isso. Agora, vamos começar o nosso bate-papo? Nosso bate-papo, vamos fazer uma pequena apresentação. Ele é um professor super incrível, um professor com ótima didática, um professor muito gente boa, um professor que já me deu o galo, um professor que deu o galo para a Lívia também. É legal, gente, porque vocês não veem a câmera antes, mas eu e Vinícius a gente consegue ver. A gente consegue ver, ele já está colocando a voz em sua cabeça. Gustavo, saudável. É sim. Opa, eu coloquei esse tirão. Seja bem-vindo, saudável, você está montado, tá? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, espero que eu consiga, como é que fala, atender essas expectativas aí, eu não acredito que eu seja tudo isso que vocês dizem, não, mas muito obrigado. É sim. Obrigado. É sim, é sim. Quando a gente pensou, eu não sei o primeiro nome. Eu estou me perguntando, é o melhor, o professor que eu mais gosto na Unifei. Espero que eu tenha ideia. Obrigado, eu fico lisonjeado. E, Salgado, por favor, faça uma breve apresentação de você, onde você se formou, o que você faz na Unifei, por favor. Eu sou natural de Belo Horizonte, eu fiz curso técnico de eletrônica, e depois que eu terminei o curso técnico, eu fiquei meio perdido, assim, na vida, e acabou que eu gostava muito de matemática, o que eu mais gostava de fazer, sim, no ensino fundamental médio, e aí eu fiz graduação em matemática, e a graduação em matemática é uma coisa muito interessante, que quando você começa a fazer graduação em matemática, você sabe exatamente que você vai ser no futuro, você vai ser professor. Vai ser professor. A dificuldade era determinar se eu seria professor do ensino fundamental em médico, médio, ou professor do ensino superior. Eu fiz opção por bacharelado, e eu sabia que, quando terminasse o bacharelado, que eu tinha que fazer automaticamente o mestrado, e essas decisões iniciais levaram a saber, desde o início da minha graduação em matemática, que, assim, olha, o alvo é o mestrado, então você tem uma vida, e fiz o mestrado também em matemática, na UFMG, numa área que o pessoal chama de sistemas dinâmicos, aquela historinha que onde uma borboleta bate as asas, no Texas pode causar um furacão aqui no Brasil, e tudo mais. Entrei na Unifei em 2008, eu sou, então, um dos professores daqui do campus Itabira, mais velho de casa, a gente construiu aqui o campus Itabira, junto aqui. E, por causa desse vínculo que eu tive no passado com a elétrica, eu fiz doutorado na engenharia elétrica, na área de volta de sistemas dinâmicos. E na Unifei eu leciono disciplinas de matemática, e, assim, às vezes eu tento fazer o meu melhor, mas, às vezes, eu acho que na maioria das vezes eu não consigo, embora todos esses elogios, assim, e agradeço mais uma vez. Bom, nas duas matérias que a gente fez, foi maravilhoso, então eu não tenho o que reclamar, viu? Obrigado. Eu acho que a gente reclama mais do que a gente é, a gente não foi um aluno muito bom, mas, porém, a gente passou na matéria e aprendeu. Realmente, realmente. Bom, Salgado, só lembrar você, é um bate-papo bem descontraído, então pode ficar tranquilo, tá bom? Não teremos resposta pegadinha nem nada. Opa, isso é bom saber. Isso é ótimo saber, né? Enfim, Salgado, a primeira pergunta que eu quero te fazer, você falou que você é um dos professores mais antigos da Uniface, eu acho que você viu muitas safras de alunos indo e voltando, se formando. Qual que é uma característica que todo aluno tem igual, desde que entra, desde que sai, que não perde esse negócio? Você tem uma ideia de como... Cara, tenho, tenho que dosar um pouco as palavras, assim, né? Porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, né? Porque, às vezes, a gente tem meio que uma obrigação social, assim, de ser polido, né? Mas eu tenho boas ideias, assim. Eu costumo falar, assim, com meus colegas de sala, né? O professor João Paulo, o professor Gilberto, que, como a gente acompanha aí os alunos desde o início, né? E eu, por uma tradição da universidade que eu tive, eu não sou acostumado a chamar os ingressantes de bichos, tá? Eu chamo os ingressantes de calouros, tá? Então, eu sempre percebo que os calouros, eles chegam, assim, meio que... Tem uma expressão muito atual que o pessoal gosta de dizer agora, que é vendo unicórnios, né? Eu não sei se é uma expressão assim mesmo. Mas os caras chegam vendo unicórnios e tal, e uma coisa que eu acho que é extremamente engraçada é que, assim, é muito impactante as primeiras aulas serem exatamente aulas de cálculo, geometria analítica, algumas químicas físicas e tal. E, assim, isso acaba que, às vezes, um desastre total na vida do ingressante, que ele, de repente, o unicórnio dele vira exatamente aquele, sei lá, aquele pocotó ali do meio do mato, todo descabelado e tal. O cara falando assim, bicho, o que eu estou fazendo aqui, cara? Que maluquice e tal. Mas uma coisa que é muito interessante, que, assim, é que, de fato, a gente vive um momento... Um momento brasileiro, né? Um momento nacional de que... Talvez a gente não tenha aprendido ainda, no ensino fundamental e médio, quais são as verdadeiras habilidades de estudar. e que são extremamente necessárias no curso superior, porque no curso superior você é um indivíduo que está aprendendo um conjunto de coisas e que, em geral, hoje em dia, digamos assim, aquela passada de mão que os alunos têm no ensino fundamental e médio, acaba que não tem muito no ensino superior. No ensino superior costuma ser um baque. Então, a entrada, em geral, é muito abrupta, é muito dolorosa às vezes, mas uma coisa que eu percebo é que esse amadurecimento ele vem com o tempo. Principalmente dos resilientes, principalmente dos que têm um objetivo e falam o seguinte, poxa, eu quero ser um profissional, eu quero trabalhar numa coisa bacana. Eu vi aí, eu estava acompanhando aqui em background, as apresentações do Ciência Sem Fronteiras, e é um negócio parecido que as gêmeas falaram, seja a diferença que você quer fazer para o mundo, seja você mesmo o cara tal. Então, eu acho que quando cada aluno percebe isso, ele consegue ser um fator de transformação na sua própria direção de vida, que ela é fundamental. E só para não tomar muito esse tempo nessa fala, é dizer que muita gente se encontra no meio do curso superior. E algumas pessoas, às vezes, vou dizer a palavra talento, mas você pode dizer isso de outras formas, tem muita gente que não tem, às vezes, o talento para engenharia. Mas uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, existem talentos que ele... Todo mundo tem talento. O que a gente tem que fazer é descobrir o nosso talento. E, às vezes, você trocar, às vezes, o curso no começo por alguma outra coisa que você goste, você está, na verdade, proporcionando ser exatamente essa pessoa, ser o transformador de um mundo melhor. Então, às vezes, essa descoberta também é muito importante para a pessoa seguir uma carreira muito importante na vida como ser humano. Belas palavras. Eu acho que é bom a gente escutar de cauda de veterano, esse tipo de coisa, mas agora eu tive um professor que está lá também com a gente, acho que é maravilhoso, inclusive o professor que está entrando agora também, que está olhando o seu unicórnio no momento. Salgado, vou começar a te perguntar agora umas coisas. RTE, entramos em sistema RTE, é triste, complicado, deve ser chato. Eu posso deixar a minha câmera? Complicado, bem complicado. Era exatamente essa a pergunta. Aluno que liga a câmera, interage, liga a voz durante a aula, tem aquele ganha-pão com o professor, o professor guarda no coraçãozinho, ou não, é tudo a mesma coisa, como que é? Cara, assim, eu vou tentar falar de mim, porque é muito difícil falar de outros professores, principalmente que o professor é quase que um espécime único, cada um na sua própria extinção, porque cada ser humano é um ser humano totalmente diferente, então eu vou falar de mim e tal. Cara, uma coisa que eu percebo muito como professor, corrigindo provas, já deve ter provas, sei lá, qualquer dia eu vou fazer a conta de quantas provas eu já corrigi na minha vida, mas foram muitas provas que eu já corrigi. Uma coisa que eu sempre percebo é o seguinte, quando você está corrigindo a prova daquele aluno que você, por algum motivo, você conseguiu identificá-lo como um indivíduo na sala, ou seja, você deixou de olhar os alunos como sendo uma massa, e você consegue identificar um indivíduo, olha o André falando aí, obrigado André, olhar os caras como um indivíduo, é muito interessante, porque quando você está corrigindo a prova daquele dissente, daquele aluno, às vezes é quase que uma conversa íntima que eu estou tendo com ele, e dizendo assim para ele, não, cara, por que você fez isso aqui? Não, não era assim que era para ser feito, não, poxa. E o mais engraçado é que quando você pega aqueles alunos que participam de alguma forma, você vira e fala assim, nossa, esse cara, esse cara aquele dia, parecia que ele tinha entendido, e aqui ele não escreveu desse jeito, o que será que está acontecendo? E assim, eu com uma particularidade minha, de novo, eu digo assim, será onde que eu estou errando? Mas assim, faz um diferencial sim o aluno que participa, o aluno que conversa com o professor, quer tirar dúvida, mas assim, a gente sabe que da mesma maneira que cada professor, esse bicho único em extinção, na sua própria espécie, sabe? Todo ser humano, na verdade, é assim, os alunos também são assim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande como você faz essa avaliação, mas assim, isso é uma coisa que é inerente do professor, né? O professor, quando ele reconhece um aluno, acaba que ele vai corrigir a coisa ali de uma maneira diferente. O RTE é uma proposta totalmente diferente, porque ele é algo que tenta imitar o presencial com uma cara totalmente de AD, embora todo mundo, né? A Lívia estava naquela comissão lá do RTE, na reitoria, né? Eu lembro que eu fiz muita referência a Lívia lá, né? Ficava pegando o pé dela lá, né? Foi exposta! Pois é, desculpa! O que você vai fazer? Estou brincando, professor, então eu não liguei... Talvez essa seja a minha maior característica, né? Na hora que eu pego um alvo na sala, a galera fala assim, putz, esquece, esse cara, esse é o... Está na alça de mira do Gustavo... Eu fiquei assim, nossa, ele está... A gente estava no grupo com o pessoal do DC, e eles falaram assim, eles, nossa, Lívia, eu não sabia que você era assim na sala de aula, você tem maior cara de nerd! Não, mas assim, desculpa se eu deixei alguma coisa assim, né? Não, brincando, professor, eu não me importo, não! É verdade! É verdade, gente, eu mexia no celular a aula inteira do seu lugar, desculpa! Mas passei na matéria, isso é importante! É, mas é... E você ficava sentado também, como é que chamava? Era... Não sei se era Rodrigo, você ficava perto do... Não! Porque vocês ficavam conversando, nossa, era... Converso! Era eu mesmo! Era eu mesmo! Era você mesmo! Nossa, eu só olhava... Putz, grata as coisas! Era os dois no fundo da sala! Vocês têm dúvida que vocês querem compartilhar comigo e tal? Mas enfim... Mas então, o RTE é essa coisa estranha, né? E assim, Diferentemente do presencial, eu acho que as plataformas digitais ainda não conseguem... Mesmo que todo mundo ligue a câmera, né? Agora uma opinião bem pessoal minha, tá? Eu vi que outras pessoas têm opiniões totalmente distintas e tal, mas... Mesmo que todo mundo ligue a câmera, o sistema não permite se enxergar todo mundo, né? Você tem uma limitação do número de frames ali que aparece dentro da câmera. Então, assim, Então, é um negócio... É um negócio muito, muito diferente, assim. E é legal quando você percebe que tem alguns alunos que participam, que falam, que interagem, querem conversar. E assim, honestamente, é extremamente triste que na hora que você termina a aula, você vê aqueles dois, três caras ali que você fala assim, gente, então tá bom, tchau, hein? Os caras continuam ali. Gente, beleza, tchau, hein? Aí os caras... E você fala assim, esses caras já saibam daqui a muito tempo. Então, assim, é isso, né? Então, mas... Esse tipo de avaliação que eu falei que eu faço no início, que é uma avaliação bem subjetiva e tal, que ali naquele momento que eu tô conversando com o aluno na prova, que eu tô corrigindo a prova, isso não dá pra fazer no RTM. Isso é... Isso é um negócio que, assim, é totalmente amor. Ainda mais a gente das básicas que pega a turma de 75 alunos, você vira mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, uma live, né? Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito quando as pessoas participam, mas assim, eu não tenho nenhuma cobrança pessoal quanto aqueles indivíduos que estão ali que falam o seguinte, olha, deixa eu só estar aqui participando porque tem alguma impressão, alguma impressão diferente e tal. Eu vejo também que, pelo menos na turma de estatística que a gente fez online com o senhor, tinha muito calor, tinha acabado de entrar, né, 2020, e a galera, ela tinha meio, um pouco de receio de mandar e-mail, perguntar. Então, no nosso grupo que a gente tinha com a turma, eles, ah, mas Lívia, manda pro Salgado, pergunta, tipo, quem que pode perguntar? Foi aí que, tipo, eu comecei a sempre mandar e-mail e tal, mas eu vejo que alguns, alguns, né, eles têm um pouco de medo de como perguntar, não sabem como estruturar um e-mail, ou, tipo, acham que as dúvidas não vão ser sanadas por e-mail, e pelo menos todas as dúvidas que eu tive, ou que a turma passou pra mim, eu entrei em contato com o senhor, todas foram muito bem explicadas, a gente, quando precisou marcar aulas à parte, a mais, sempre a gente teve essa acessibilidade com o senhor. Não sei como é com os outros professores, lógico, mas isso que eu acho bem interessante, do senhor específico, entendeu? É, não precisa me tratar com o senhor, não, tá? Ah, tá bom. Eu ainda sou um jovem de 40 anos, hein? Ah, tá tudo. Oi, Anílio, já começa a preparar aí as perguntas que teve no Instagram, você falou que teve pergunta no Instagram, teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, até a senhora explicar a história do Abel aqui no próprio YouTube, se pelo RTE dá pra falar a verdade na cara dos alunos. Cara, assim, eu acho que a verdade é fundamental, cara, assim, eu não sei o que você chama de falar a verdade, não, mas, assim, eu não consigo, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande em viver no mundo em que as pessoas não conseguem, falam outra coisa que não é verdade, sabe? Assim, eu tenho muitos colegas, muitos amigos que falam assim, putz, meus amigos não me chamam de senhor, né? Ainda bem, porque eu acho que eu sou um dos mais novos de meus amigos, eles me chamam de Gu, na verdade, lá vem o Gu com a verdade fria e nua, crua dele, sabe? Cortando na carne, sem preocupar com o sentimento dos outros e tal, eu falo assim, cara, vocês são meus amigos, cara, se vocês não querem ouvir de mim isso daqui, vamos cancelar a amizade, então. Mas, cara, a verdade é fundamental, assim, eu não sei precisamente o que ele quis dizer, se dá para falar a verdade, assim, no RTE, mas eu sou um cara que não me preocupo muito com isso, não, sabe? No sentido de ver as coisas dando errado e falar a realidade para fazer os alunos abrirem a cabeça e usar o senso crítico. Cara, assim, é, é, não sei, essa coisa acontece com o tempo, né? Assim, é, você pega os alunos ali, igual, eu estou na segunda semana com os calouros, com os ingressinhos. Qual que é a verdade que eu vou ter para dizer para eles, né? Assim, está todo mundo vendo Unicórnio, inclusive eu, porque na hora que você, todo semestre você começa, você fala o seguinte, poxa, vamos dar um reset aqui, tudo começa do zero de novo, são alunos diferentes, são pessoas diferentes. Aí vem a primeira prova, eu acho que depois da primeira prova vem as verdades. Mas quais são as verdades, né? As verdades são essas que eu disse aqui no começo, quando vocês perguntaram, essa evolução, é o amadurecimento do aluno. Ali que tem que dizer a verdade. Olha, gente, vocês estão estudando? O que vocês estão fazendo? Qual que é a realidade que vocês estão enxergando na vida? E a distância, talvez, é um negócio muito frio, né? Porque a distância, talvez, você não vê... Eu posso desligar a câmera e sofrer na minha raiva ali, sossegado ali, enquanto que na sala de aula não tem jeito, né? Na sala de aula, às vezes, as pessoas veem a minha fúria, né? Vê o que eu falo assim, pô, caramba, vocês não estão estudando? Droga, estuda! Talvez, no RT é muito mais difícil fazer isso. Mas sim, dá para falar a verdade, dá para dizer o seguinte, Olha, gente, vocês têm que enxergar o corpo e tudo mais. Só que, de novo, é uma relação muito mais fria, né? É uma relação muito mais fria, não só entre alunos e professores, é uma relação muito mais fria também entre os próprios alunos. Isso faz uma diferença muito grande, né? Porque quando você tem um contato com os caras ali, você consegue... Mesmo que é um contato ali na sala de aula, um contato ali pós-sala de aula, quando acaba a aula, você vai ali na cantina conversar com os caras, você começa a ter uma percepção, mesmo que você não faça a pergunta para os seus colegas, você começa a ter uma percepção seguinte, poxa, esse grupo aqui está sofrendo igual eu sofro, esse grupo aqui são pessoas diferentes, ou sofrem mais ou sofrem menos, né? E essa percepção no RTE a gente também não tem, né? Essa percepção na coisa de distância a gente não tem. Então, o indivíduo tem que ter um amadurecimento sozinho ali, é muito complicado. Eu acho que é muito mais complicado do que no presencial, mas dá para falar a verdade no Icrua sempre, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, com certeza. Lívia, podemos passar para as perguntas no Instagram? Vamos. Tem pergunta de tudo que eu quero, tipo assim, tanto um pouco... Não pessoal, mas voltada... Enfim, eu vou mostrar a primeira pergunta. A Laura fez o seguinte. Se o senhor não tivesse escolhido o curso, no seu caso, matemática, qual curso o senhor faria? Puts, então eu vou revelar aqui os meus... Na época que eu fiz vestibular, a gente fazia uma inscrição no vestibular, você comprava um livro que falava dos cursos que tinha na universidade, e aí você fazia inscrição. Vocês todos aqui são de uma era Enem, né? Então, na era Enem, você faz uma prova, depois que você faz essa prova, você tem essa nota, e a partir dessa nota, você procura universidades para você ranquear. Na minha época, não era assim. Na minha época, você falava assim, olha, eu quero fazer prova de tal universidade, tal universidade, tal universidade, tal universidade. Na minha época, eu só fiz um vestibular numa única universidade, e eu lembro que quando eu estava no corredor para poder fazer essa inscrição, eu estava com o panfleto na mão, eu tinha quatro cursos para poder decidir quais cursos que eu faria. matemática, matemática e computacional, música e filosofia. O curso de música, na hora que eu peguei para ver a prova, eu tinha uma prova de solfejo, cara, que, assim, solfejo era aquela coisa que todos os meus professores de música falavam assim, você não estuda solfejo, cara, você tem que estudar mais solfejo, não sei o que lá. Falei assim, bicho, eu não vou passar na prova por causa, porque eu negligenciei o pedido dos meus professores a vida inteira para estudar mais solfejo. Arrisquei música. Falei assim, ah, então sobrou filosofia, matemática, matemática e computacional. Aí, na hora que eu fui olhar filosofia, a prova aberta tinha um livro, cara, que eu tinha que ler, que eu ainda não tinha lido ainda, e tinha tantas outras coisas para fazer, que eu falei assim, ah, quer saber? Aí eu fui na menor energia, né? Sobrou matemática, matemática e computacional. Matemática e computacional tinham 20 vagas, e matemática tinham 50 vagas. Aí eu vi que os dois cursos eram muito parecidos, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer matemática e seja, 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 sei o que dois cursos. Mas tem uma história muito legal antes de fazer o curso de matemática, que é porque eu fiz o curso técnico e eletrônica, e muitas pessoas perguntam, por que você não fez engenharia depois? Eu costumo dizer que eu não fiz engenharia, que eu fui muito mal orientado no meu curso técnico. Porque quando eu caí no mercado de trabalho e fui fazer estágio, fui trabalhar, eu era exatamente tudo aquilo que eu lutava contra quando eu fazia o curso técnico. Quando eu fazia o curso técnico, eu adorava fazer laboratório, eu adorava fazer projetos, eu adorava fazer um conjunto de coisas lá que, quando eu caí no mercado de trabalho, eu virei um simples troca-placa. Ó, estragou, troca-placa, estragou, troca-placa, estragou. E aquilo me frustrou tanto, e não teve ninguém para botar a mão no meu ombro e falar assim, fala o seguinte, Gustavo, existe uma área de pesquisa muito bacana no curso superior. Você já procurou? Você já tentou olhar? Eu acho que se eu tivesse tido essa orientação lá no meu curso técnico, possivelmente eu teria feito eu teria feito algum curso de engenharia. Eu teria feito algum curso de engenharia, possivelmente engenharia elétrica e engenharia eletrônica, porque eu gostava daquelas coisas do projeto. Então, o meu doutorado em engenharia elétrica foi meio que resgatando essa coisa que lá no passado eu tive vontade de fazer. Agora, hoje, se eu voltasse no tempo de hoje, eu acho que eu faria matemática de novo. Muito legal. Tem uma pergunta aqui no chat, de uma professora, aliás, a Gabriela, que estava seguindo a gente. Quem chama de senhor perde ponto? Na verdade, eu aprendi uma coisa muito bonita com o meu orientador, meu orientador de doutorado do FMG, é um cara fantástico, ele se chama Luiz Antônio Aguirre. Muitos de vocês, eu acho que já estudaram os livros dele. E, embora eu fale assim, não me chamo de senhor, eu também tenho essa tratativa com todo mundo. Eu tenho até um trauma disso, mas não é para cá. Foi quando eu comecei a chamar as pessoas mais velhas de senhor. E eu sempre chamei ele muito de senhor, eu chamava de senhor. Aí, um dia, ele falou assim para mim, Gustavo, você não precisa me chamar de senhor, não. Você pode ficar à vontade quando eu tratar com você e tal. Nós somos pessoas aqui, nós somos amigos, nós temos que ser tratados como amigos. Mas, se te conforta me chamar de senhor, o que é vontade? Então, assim, não perde ponto quem me chama de senhor. E eu sempre falo, eu carreguei essa frase comigo para as pessoas. Porque, às vezes, isso é da pessoa. Às vezes, quando você pega uma pessoa de determinada criação, ela não chamar uma pessoa, não necessariamente mais velha, talvez uma pessoa que tenha admiração, talvez uma pessoa que tenha algo por senhor, é um negócio muito mais forte do que a pessoa. então, assim, eu não tiro ponto. Eu, em geral, não. Mas, já fica a dica, para quem vai for fazer eletricidade com a Gabi, não chame de senhor. Não chame de senhor. Nem de senhor. Bom que eu também passei em eletricidade. Fiquei feliz. É porque no texto da Gabi, ela falou assim, olha, se chamar de senhor, pede ponto. É porque ela falou assim, porque se me chamar, sim, né? Então, sim. É, então, é complicado, é complicado. Boa, Bel, eu só queria falar que, na verdade, o Salgado fez sim música, e o nome artístico dele é Renato Russo. É, essa barba aí também está... É impressionante, cara. Eu lembro que um tempo atrás, um aluno me mandou, assim, falou assim, foi nesse RTE mesmo, falou assim, no ano passado, Gustavo, tira uma dúvida para mim, eu fui e fiz um vídeo, aí eu coloquei no fundo uma música clássica de fundo. Ele falou assim, olha, da próxima vez, porque você não canta, né, de urbano? Agora, uma coisa que é engraçada, né? Outro dia, um tempo atrás, eu estava andando aqui em Itabira, aí, assim, o que eu vou falar, não façam isso, não façam isso, tá, gente? Assim, é um exemplo ruim do que eu vou dar agora. Tinha um cara num bar, sabe, assim, aí vocês vão imaginar a figura do cidadão, né? O cara bêbado no bar, assim, de dia, eu andando, o cara olhou assim para mim e gritou, ah, Renato Russo, eu falei assim, o que foi aí, Cazuza? Imagino, imagino um naipe do cara, né, mas vamos lá. Eu imagino a cena, eu consegui. O Pé, é que eu posso estar muito errada, mas eu imaginei o Cazuza mesmo, o Dauro Feio. Ah, não, 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 é o Cazuza? Não, o Cazuza canta, mas eu falei assim, gente, mas, nossa, maldade. Vamos lá. Mais uma pergunta. Como é que eu saí? Opa. Todos os docentes, eles podem ser orientadores de projetos de extensão, iniciação científica ou TFG? Isso é tipo o quê? O MEI? O MUST? É tipo o quê? Eu acho que é mais em relação assim, eu vou fazer um projeto de iniciação científica e, ah, eu quero convidar o senhor para ser o meu orientador. Eu acho que é nessa questão. Não, não, convidar, assim, convidar, você pode convidar qualquer pessoa a fazer qualquer coisa para você, né? falando muito sério, quando você olha lá quais são as diretrizes do docente do curso superior, o docente do curso superior tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e cargos administrativos. A lei diz exatamente essas palavras. O problema é que fazer essas coisas, exceto docência, porque quando você entra como docente do curso superior, a docência é uma coisa que ela é quase que inerente ao cargo, a extensão, a pesquisa e a administração, elas vão muito do foro íntimo de cada um, porque é muito difícil você cobrar de uma pessoa a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, poder convidar, pode, mas tem que tomar muito cuidado porque às vezes tem pessoas que têm mais perfil para algo do que para outro algo, né? Então, assim, às vezes tem professores que têm um perfil muito bacana com a extensão. Se você pega esse cara na pesquisa, pode ser que a coisa não, como vocês falam, não dá liga. E vice-versa, cada caso é um caso, mas, assim, sim, a gente, em teoria, deveria trabalhar em todas e aí, na minha opinião, eu acho que como experiência para cada docente, ele deveria fazer alguma experiência em cada uma dessas outras três áreas, que é pesquisa, extensão, administração, para ele poder entender e depois ele se enquadra no que ele achar mais, mais, que tem mais afinidade para o docente. Perguntaram muito sobre a sua área de pesquisa, você falou que fez doutorado em eletricidade. No doutorado foi engenharia elétrica, só que foi numa área de engenharia elétrica que é considerada matemática pura, tá? Então, acabou que eu fiz matemática dentro de engenharia, digamos assim, né? Tem muitas... Quando você vai para a pesquisa, acaba que não necessariamente você precisa fazer pesquisa de laboratório, você pode fazer pesquisa teórica, ou pesquisa básica, alguma coisa assim. A minha área de doutorado de pesquisa, eu mexi com um negócio que se chama cálculo fracionário, então, vocês aprendem aí no cálculo 1, derivada primeira, seguindo terceira, da... E no meu doutorado eu trabalhei com, por exemplo, derivada pi, derivada meia, né? São derivadas estacionais. E eu foquei isso para estudo de sistemas dinâmicos, né? Então, eu trabalho muito com sistemas dinâmicos, que foi uma área que eu comecei a trabalhar desde a época da minha graduação. Eu me... eu me identifiquei muito com essa área de sistemas dinâmicos e gosto muito de sistemas dinâmicos. Então, quando eu trabalho com alunos de iniciação científica, acaba que, invariantemente, eu sempre faço alguma coisa voltada para sistemas dinâmicos. É a coisa... E, de preferência, sistemas dinâmicos caóticos, né? Então, sempre tendo para essa... para essa área. Ok. Desce, Salgado, agora uma dúvida minha mesmo, que eu estava pensando aqui. Você falou que você é de Belo Horizonte, você fez o FMG, certo? Então, você ficava na casa, imagino, seus pais, parentes, enfim. Você achou que, por conta de você não sair da sua cidade, teve algum prejuízo seu por parte... Você não amadureceu tão rápido, demorou para ter esse tipo de amadurecimento, porque é uma coisa que eu vejo, muitas vezes, o pessoal chegando e ficando perdido também em questão social, em questão de, tipo, ah, eu não consigo ficar aqui porque eu não consigo ficar longe dos meus pais, e tudo mais. Como você vê essa relação? É, eu... Eu sou um cara mais desgarrado, sabe? Eu nunca tive essa preocupação, não. Eu acho que, acabou que eu fiquei em Belo Horizonte por uma confluência de situações, né? O FMG era uma universidade boa, né? Eu estava em Belo Horizonte, casa dos meus pais, não precisaria me deslocar para... Então, foi muito comodidade também escolher o FMG, né? Porque o curso de matemática no FMG, na época, ele não era nem um dos mais bem avaliados do Brasil. hoje, ele é super bem avaliado, tinha um programa de pós-graduação muito interessante e tal, mas, na época, ele não estava vigorando entre os melhores, não. Existe, claro, um amadurecimento muito... que ele vai meio que à força, né? É um... bem um amadurecimento à força mesmo, porque você acaba que está lá no seu cantinho de casa e, de repente, quando você chega em outro lugar, em outra cidade, por mais que você ainda seja... você não está emancipado, né? Você ainda recebe o subsídio dos seus pais, você agora é responsável pelas finanças, né? Então, assim, são coisas diferentes que você tem que aprender a fazer. Mas são amadurecimentos interessantes e eu acho que isso é um fator principal, eu acho, para os ingressantes eles terem algum tipo de sofrimento quando eles mudam de cidade. Porque não é só a questão de você estar em outro lugar. Você está em outro lugar, em geral, as pessoas não conseguem morar sozinhas, né? Elas têm que procurar república. Quando você mora em república, você tem um punhado de culturas diferentes se misturando, você tem que se adaptar você tem que aprender e é um conjunto de aprendizados muito misto, porque você está enfrentando a universidade que é completamente novo, em paralelo você está enfrentando o seu conjunto de colegas. Fora que, assim, tem a parcela da libertinagem aí que você está longe de casa e os olhos que vão me julgar não estão me vendo. Então, assim, adeus mundo, felizes unicórnios, é complicado, é uma mudança, é muita mudança ao mesmo tempo, sabe? Mas a experiência de outros lugares, de outros ambientes, ela é muito importante para todo mundo, sabe? Você viver no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas durante muito tempo, isso é um negócio que isso é muito ruim, eu acho, para você aprender novas coisas. Maravilhoso. Eu acho que isso aí também dá forças para quem quer, mas você bate em esse medo de ficar longe, às vezes essas palavras podem ajudar. Enfim, Salgado, a gente já vai estar completando, porque já está ficando mais tarde, tudo mais, o bate-papo está maravilhoso, se a gente pudesse a gente ficava até de madrugada, mas, né, não dá. A gente ainda tem aula. A gente ainda tem aula amanhã, é até com o cara. Eu também tenho aula com o professor. É, então. Não existe, mas acontece. A última perguntinha é, o que você faria agora na faculdade em questão do Salgado lá, antigo, o Salgado mais novinho, com o seu... Quantos anos você entrou na faculdade? Desculpa a pergunta. Com 19 para 20. Com 19. O Salgado com 20 anos. O que o Salgado, de hoje, falaria assim, aproveita mais ou faz mais disso ou faz menos disso? Que é uma coisa que você, pô, se você olhar assim, ah, eu queria ter aproveitado mais festa, ah, eu queria ter aproveitado um pouquinho mais para estudar. O que você falaria? Ah, eu queria equilibrar um pouquinho melhor. O que você falaria do Salgado de 20 anos? É. É porque é difícil, porque eu vivi muito a UFMG, sabe? Eu vivi ela assim, todas essas esferas que você citaram. eu fui um aluno que desde o primeiro período eu ia no final de semana para a universidade estudar. Então, a UFMG, ela tem uma característica muito diferente, que lá a gente tem espaço, né, para poder estudar. Lá a gente tinha o Centro de Estudos da Matemática, que era uma salinha, a gente podia colocar as nossas mochilas, tal, era... Então, desde o primeiro período, eu ia no final de semana estudar. Eu curtia festa, ficava na universidade até a noite, curtia festa. Então, assim, é... É... Eu sempre gostei muito de estudar, mas sempre gostei muito da boemia também, sabe? Eu não vou... Eu não vou... Talvez, uma coisa que eu diria para o Gustavo, lá de 2020, é falar o seguinte, cara, participa mais de projetos sociais, faça coisas para as pessoas que são carentes, que precisam, que têm dificuldade. Doe um pouco disso que você ou ganhou como um presente divino ou a biologia te proporcionou para ajudar outras pessoas que não têm, que têm dificuldade, faça alguma coisa assim. Eu acho que esse papel transformador no mundo de você ajudar outras pessoas é fundamental. A gente tem que proporcionar isso. Eu diria para esse Gustavo, lá de trás, fazer um pouco mais isso, sabe? Acho que essa última frase foi maravilhosa para encerrar a nossa live porque foi o que alguns projetos de extensão mostraram nisso, que são coisas para mudar o mundo. Eu acho isso muito interessante. Gente, a Iron, a gente colocou elas para amanhã, eles para amanhã, porque por conta do horário, para não ficar muito cansativo, é melhor. Então amanhã, no primeiro horário, tem a Iron e depois tem a Atlética, aí vai ter mais aquela algazarra. Salgado. Bateria. É, eu falo Atlética, mas Atlética, bateria, cheers. Não nesse horário, não nesse, quer dizer... Não nessa ordem. Nessa ordem. E, enfim, Salgado, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, esse bate-papo, acho que é uma coisa muito importante, porque a gente não tem esse negócio presencial, então os alunos podem conhecer pelo menos um professor assim. Gente, olha, eu que fico muito lisonjeado pelo convite, eu fui tomado de surpresa, porque eu, de fato, ninguém combinou comigo nada disso, tá? Não fazia ideia do que estava acontecendo, fiquei muito lisonjeado pelo carinho, muito obrigado mesmo, espero transformar todo esse carinho em ser um professor melhor, dentro da medida do meu possível, e tentar proporcionar esse sentimento que vocês adquiriram por mim para outras pessoas, porque faz bem para as pessoas, sentimentos bons é a melhor forma do mundo que a gente pode ter para a gente mesmo. Maravilhoso. Lívia, mais alguma coisa? Eu só quero contar uma coisa para o senhor, que eu acho bem legal o senhor saber. O Vinícius me mandou mensagem uma madrugada, era umas duas e pouco da manhã, porque ele tinha sonhado que a gente, para a gente fazer um bate-papo com algum professor, e ele me mandou mensagem duas e pouco da manhã, e eu fui responder ele, eu apoio a ideia, e eu já tenho até um professor em mente, os dois responderam o mesmo nome, que foi o senhor. Eu adoro que é verdade. Eu fico muito lisonjeado com isso, e o que é mais bacana, sabe, assim, eu não sou o exemplo de pessoa amorosa, vamos dizer assim, eu xingo, eu sou bravo, eu reclamo, eu, sabe, e na hora que eu percebo que mesmo sendo tudo isso que eu sou, eu ainda consigo ainda cativar algumas pessoas, assim, eu fico muito feliz, porque perguntar da verdade, né, eu sou desse jeito porque eu acho que eu tenho que ser muito autêntico, sabe, eu não quero comprar as pessoas sendo bonzinho com ninguém, sabe, eu quero ser o mesmo, e quando eu percebo que mesmo sendo eu o mesmo isso acontece, é muito legal. Meus amigos falam que eu sou o tipo de pessoa que ame ou deixe-me. Quem gosta de mim, gosta de mim pra caralho, quem me detesta, assim, bicho, não aguenta nem a minha cara. Isso é muito mais parecido que eu sou, na verdade. Então é isso, obrigado. Maravilhoso. Então, gente, essa foi nossa live, três horinhas de live cansativo um pouquinho, mas, enfim, amanhã tem mais. Amanhã, como eu falei de novo, só reforçando a Iron, a pressão do primeiro, e depois vem bateria, cheers e a atlética. Então, preparem o seu todinho, como eu estava falando, preparem o seu Danone, porque amanhã agora é só diversão. Tem aqueles autores que tem a hora, mas tem... Só não esquece do todinho. Oi? Amanhã é o estuporzinho online, gente. É o estuporzinho online. Então, por isso, não podem esquecer o todinho. O meu todinho já está na geladeira. Salvador, se você quiser também ver amanhã, assistir pelo YouTube, sei lá, dar uma risada dos seus alunos, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, quer dizer? depois vocês me passam o link. Pode deixar. A Lívia manda, pode deixar. Beleza, Isso, gente. Muito obrigado. Estamos encerrando nossa live aqui. E boa noite a todos. Fiquem bem. Paz, galera. Valeu. Tchau.